Rodando em 3, 2, 1. Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui. Este é mais um episódio do Sapiens Cast. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Este episódio não é ao vivo. A gente vai fazer uma pré-estreia. Ele vai sair quando, Hilário? Amanhã. Amanhã, então. Sexta-feira, dia 19. Vocês estarão acompanhando hoje, na verdade, no dia 16, 19, sexta-feira. E ele está sendo gravado hoje, na quinta-feira, no horário regular que a gente sempre grava. Então, o seguinte. Primeiro, agradecer os nossos patrocinadores. Larelazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. E investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em projetos dos quais não seriam possíveis fazer individualmente. Também agradecer, em específico, a Dietrich Móveis Escritórios Gamer, que nos ajudou com todos os móveis que estão aqui, essa mesa, cadeira. E vai ter um cenário novo que tem duas poltronas excepcionais, que esse episódio era para ter sido gravado hoje lá. Infelizmente, não foi possível. Devido a pessoas que estão aqui no estúdio, que entraram agora, mas daqui a pouco vão sair, só que vocês não vão ver na câmera. Eu sei quem é, hein? Mas... Não, brincadeira. Muito obrigado a todos. A gente pede que, por favor, para nos ajudar e fazer com que esse tipo de conteúdo que a gente grava aqui com essas pessoas, essas ideias que a gente troca e que, possivelmente, a gente espera também que vocês aproveitem da mesma forma que nós, se inscreve no canal, compartilha, comenta, porque isso ajuda muito a gente e as pessoas que estão aqui, a história dela chegar a mais pessoas. Tem também o nosso canal de cortes, que se chama Sapiens Cortes. Se inscreve lá também, que tem trechos, pequenos trechos dos episódios. Estamos no Instagram e também no Spotify. Vai no Google, digita Sapiens Cast. É tudo nosso lá. Entra, comenta, que vai ajudar bastante a gente. É... Hilário, é isso? Sucesso. Bom, para quem não sabe, Hilário agora em uma posição diferente, mas aqui agora com uma visão geral de todos e... Ampla. Patrão. Comandando, fazendo essa bagaça... Camarote. Exatamente. Nossa, Cláudia Leite. Para quem está... Para vocês que estão vendo agora, não vou entender nada, mas a gente estava falando em off sobre isso, mas... Mas ok. Então, gente, para quem não sabe, eu estou falando aqui com ela que... Bom, a gente já conversou várias vezes. Uma hora antes de começar essa gravação, inclusive. Toda hora que a gente vai conversar, tu é aquele tipo de pessoa em que a conversa flui de uma forma que, assim... É rapidinho, só preciso tirar uma dúvida contigo e a gente fala por uma hora. Pelo menos. Isso nunca aconteceu. Não, imagina. Assim, é... Ou seja, é... É porque é tanto assunto e é tão legal de conversar. É de... Não... São poucas pessoas, assim, em que tu tem essa forma de poder absorver o conteúdo e ainda ficar interessado. Porque, geralmente, eu não tenho paciência. Quando é chata a conversa, eu dou um jeito de sair o quanto antes. E... Eu ia te perguntar como, mas é melhor não, porque vai que, sei lá, tem alguém que está assistindo que você já deu essa saída aí. Talvez fique complicado. Não, pode ser. Não, eu tenho algumas táticas. Depois eu posso comentar sobre elas, mas... Vamos falar. Vamos te entregar, né? Vamos te expor. É, dá nada. Estamos aqui para fazer isso. Só assistam todos os episódios, que tem várias coisas que eu me entrego lá. São simplesmente... 200 mil horas de conteúdo só para eu me entregar. Você não vai desperdiçar a sua vida, eu garanto. Mas o... Eu estou com ela aqui, que é uma pessoa que eu adoro conversar. Foi um privilégio poder conhecer e troco ideia direto. Me inspiro, inclusive, pelo trabalho que tu já faz. Já fui cliente. No passado... Vem aí, vem aí, vem aí. Ok. Tá bom. É verdade. Vem aí. E... Ela que tem anos de experiência, não sei quantos tu vai me dizer, mas na área de assessoria de imprensa, jornalismo. E, é claro, na criação de conteúdo através do podcast Donas da Porra Toda, que é você, a Larissa... E o Bruno. E o Bruno, eu ia falar. Que é o meu Hilário. Né? No caso, é o nosso Hilário. É o patrão. É, só tem uma certa diferença, né? É quem manda. É quem manda. Tu dorme com... É. Eu não dormo com o meu irmão. Ah, não sei como a relação de vocês respeita. Tá tudo bem? Tá tudo certo. O Hilário ficou vermelho. Eu já comecei a deixar o Hilário vermelho já. Nem começamos, nem... Tem que ajustar as câmeras já, mudou a temperatura ali. Mas... Então, assim, a gente tem muita coisa pra conversar, o assunto é livre, tem muita coisa interessante. Eu peço pra quem esteja nos acompanhando, seja por áudio, seja por vídeo, que fica aí sentado, bota na televisão, seja no carro ou no celular, mas acompanha, porque é um assunto que vai valer muito a pena, tanto pra essa área... Pra esse mundo maluco que a gente vive, pra essa questão do conteúdo que vocês já geraram, tanto na tua profissão, mas tanto no podcast. Então... Seja muito bem-vinda, Marina Melso. Muito obrigada. Estou com medo, porque eu vim sem pauta, né? Aquela coisa assim... Mas aqui não tem pauta. Vamos bater papo. Então vamos bater papo. Eu quase não gosto dessa parada de bater papo, então... Vamos nós. A gente tá conversando... Antes da gente começar a gravar, tu chegou aqui seis e meia. A gente tá mais de uma hora conversando antes de começar a gravar. E eu acho que assim, a quantidade de assuntos dessa conversa, o Hilário já tá rindo em vermelho de novo. Reabordados. O Hilário vai sobreviver? Essa é a grande questão. Se o Hilário vai sobreviver a esta noite. Muitos assuntos. Muitos. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Dessa vez de uma forma diferente, porque como a gente conversou, eu vou fazer pequenos testes durante os episódios pra gente poder... Cobaia. Todas as pessoas que passarem por aqui serão cobaias em algum momento de algum projeto, de algum piloto que a gente vai estar testando. Mas eu quero iniciar contigo com uma pergunta. Porque assim, eu já sei que a tua origem é de pinhalzinho. Pinhalzinho. E pra aproveitar, eu acho que essa sensação de nostalgia, desse mundo do interior, de onde tu viveu. Voltando na tua infância, tu tem... Quais são as tuas lembranças que tu carrega, tu acredita que até hoje, referente à tua infância lá em pinhalzinho? Gente! Babado! Achei que eu vinha falar de podcast e tava tranquila. Vou te pensar. Acho que tem uma relação muito de família. Assim, a minha família é extremamente unida. Nós somos um núcleo pequeno aqui em Blumenau. Mas colado. Junto, colado. Shallows now, assim. Isso é uma coisa assim de... Lá tem esse lance no interior, tem uma coisa muito de família. Todo mundo junto em volta da mesa. De fofoca. Fofoca nunca faz parte. É edificante da família brasileira, né? Fofoca. Todo mundo sabe a vida de todo mundo. Todo mundo acompanha a vida de todo mundo. Isso a minha família tem. Eu acho uma delícia, assim. Essa é uma coisa. Uma coisa que é muito... É peculiar pra mim. É que eu tinha e tenho uma relação muito próxima com os meus padrinhos. Dindo e dinda, sabe? Essa coisa. E eu tenho quatro afilhadas. E elas são completamente a paixão da minha vida, assim. E acho que isso é uma coisa que eu herdei de lá, sabe? Porque lá tem essa coisa muito do padrinho ser a pessoa que tá sempre perto. Que organiza o aniversário. Que vai buscar na escola. Que nananã. Porque é um... Né? Eu tenho uma rotina diferente, assim. Acho que isso é uma outra coisa que eu trouxe de lá. E comida boa. Não. Outra coisa que eu trouxe de lá. Porque a galera sabe comer bem. Entendi. Tem lembranças? Ou alguma lembrança em específico? É uma pergunta um pouco complicada. Porque eu fiquei refletindo isso sobre mim. Mas... Lembranças de acontecimentos da tua infância que são recorrentes no dia de hoje? Que só... Aquela lembrança que às vezes, de vez em quando, aparece? Eu vou te falar da minha primeira lembrança. Que todo mundo que... Sempre que eu ouço assim... Ah, qual é a primeira lembrança que você tem da vida? A minha é do meu aniversário de três anos. A minha que é a minha que eu sei que não é de foto, né? Porque tem um lance da memória, que é uma coisa muito louca, neurológica, assim. Que se você vê foto... Constrói, às vezes, essa memória. Constrói uma memória que não existe, sim. Mas é uma memória minha porque não tem foto. É a memória do meu aniversário de três anos, quando o meu padrinho foi à minha casa, que era numa cidade próxima. Ele era de uma cidade próxima, foi até a minha casa. E ele era professor. Então, ele começava a trabalhar sete horas da manhã. E eu lembro que ele foi até a minha casa, tipo, seis e pouco. E decorou a minha casa inteira de aniversário de cartazinho de cartolina, sabe? Tipo, ah... Ele era super jovem na época. E aí eu lembro da minha mãe me acordando e de ver aqueles cartazes. E a gente, enfim, se acordava com o café na cama. Aquele lance de quando você é criança e mora com seus pais e tal. Essa é a minha primeira lembrança. Sempre é a minha primeira lembrança. E eu sempre lembro dela. Meu aniversário foi recente agora. E eu sempre lembro dela, assim, quando eu penso... Por que eu gosto tanto de aniversário? Eu adoro fazer aniversário. Eu aviso as pessoas que é meu aniversário. Eu ligo e falo... Oi, é meu aniversário. Hoje, antes da gente falar o que a gente tem que falar, me dê parabéns. É essa lembrança que eu tenho desse dia. O quanto que essa lembrança te impactou? E eu acho que isso, pelo que você tem falado das tuas afiliadas... O quanto que isso conecta das ações para que tu faz hoje das tuas afiliadas? 100%. 100%. As minhas afiliadas... A afiliada mais próxima que eu tenho hoje, que é a Ana Maria... Primeiro que eu acho que tem uma coisa das minhas afiliadas que é muito legal, que nenhuma delas é fruto de uma relação familiar. São todas de relações com amigas. E eu acho isso muito legal. Porque os motivos que levam uma pessoa a escolher outra para apadrinhar um filho são muito diversos, né? E eu acho muito legal isso, que as minhas quatro afiliadas são filhas de três casais de amigos que eu adoro. Isso é muito importante para mim. E a Ana Maria, que é com quem eu tenho uma coisa boba, mas todas as vezes que eu vou buscar lá na escola, meu carro vai cheio de balão e volta com todos os balões para casa, sabe? Coisas pequenas, assim, que me fizeram muito feliz na infância. Eu acho que são lembranças que eu gostaria que elas cultivassem, assim, sabe? Qual que é a tua visão hoje do como tu quer criar... Isso eu acho que é uma coisa que é bem interessante. Gente, ele está profundo hoje, eu estou um pouco chocado. Depois a gente alivia, mas eu acho que é legal de ver isso, assim, porque é raro nos dias de hoje você ver, principalmente nesse vínculo, acho que de afiliado, essa grande preocupação em cuidar, inclusive pensar no futuro. Como é que funciona isso na tua mente para moldar quem são todas meninas? Como tu lida para moldar elas para o mundo, por exemplo? Tu tem um pensamento referente a isso? Cara, acho que primeiro que, assim, eu sou madrinha, eu amo, eu faço tudo o que eu posso por elas, tudo mais, tudo mais, tudo mais, mas maternidade, paternidade, parentalidade é outra coisa, né? De maneira nenhuma eu estou querendo dizer que eu divido responsabilidades, isso não existe, né? Não, perfeito. Mas, assim, minha função é mimar. Me deixa, me deixa eu ser feliz mimando com essas crianças. Eu acho que muito, tudo do que eu faço tem um pouco do futuro que eu quero para elas, assim, primeiro porque são quatro meninas. Quatro meninas. De idades muito diferentes. Três meninas são negras. Então, todas as coisas que eu faço de conteúdo, por exemplo, eu faço pensando nelas, sabe? Quando a gente fala de, sei lá, no episódio do Donas Spoiler, vem aí, no episódio da semana que vem do Donas a gente vai falar de orgulho, por exemplo, e a gente vai entrevistar marcas de empreendedoras que, através dos seus produtos, expressam orgulho. Orgulho religioso, orgulho LGBT, orgulho de pessoas negras. E eu quero que elas sintam orgulho, sabe? Então, quando eu entrevisto as pessoas, as mulheres, eu sempre fico pensando, será que ela vai ser assim, sabe? Será que as meninas vão ter essa percepção de mundo, assim? Isso é muito legal. É muito legal ver as crianças crescendo, é muito legal ver a personalidade delas se formando, assim, sabe? Cada uma é muito diferente, embora tenham sido criadas de maneiras bastante particulares, enfim, na mesma região, na mesma... Elas são muito diferentes, assim, elas têm jeitos de lidar diferentes, gostos musicais diferentes, gostos de filme diferentes, sabe? Aí a gente tem que se puxar pra... Vou assistir, vou assistir o que é BTS, entendeu? Vou ter que procurar o que é BTS, porque eu gosto de BTS, entendeu? Vou assistir um filme e tal. Então, acho que isso é muito legal. E eu não tenho desejo de gestar, né? Eu não digo que eu não tenho desejo de ser mãe, porque eu acho que isso é muito profundo, muito... Um futuro muito distante. Mas não tenho desejo de gestar. Mãe biológica, muito provavelmente não serei. E é muito legal me ver nelas em algumas coisas, assim, sabe? Às vezes elas fazem algumas coisas, as mães me mandam um vídeo assim, meu, ó, muito parecida contigo isso aqui. Eu fico, meu plano de nominação mundial tá dando certo. Mas eu acho, assim, do jeito que tu é essa pessoa que busca entender esse mundo, busca fazer todo esse conteúdo pra empoderar as mulheres, que eu acho que isso é muito claro também no Donos da Porra Todo, mas de tu dar esse caminho, de dar esse acesso e um pouco dessa luz pra elas, eu acho que é isso que tu também deve fazer, né? É o que eu tento fazer. Consegui? É relativo. Mas é o que eu tento fazer, e elas, mais do que tudo, assim, mais do que tempo de dedicação, mais do que buscar, voltar da escola, mais do que levar e buscar no balé, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que elas fazem uma coisa comigo, e criança tem essa capacidade, assim, né? Elas fazem uma coisa comigo que elas me fazem desligar, de verdade. Aquela coisa, sabe, que você fica no fim de semana assim, não, agora eu vou ver um filme, mas daí de repente você tá descrolando alguma coisa. Com elas não tem descrolar, minha filha, é tipo, você tá brincando, você tá brincando, elas ficam putas a cara quando você fica no celular. Então, elas fazem isso comigo, então, não sei se... Não sei não, tenho certeza que elas me transformam muito mais do que eu tento transformar elas. Talvez o meu desejo seja mais de transformar o mundo pra elas, pra que elas sejam exatamente quem elas são, e o desejo delas seja me transformar pra estar com elas, assim. É essa troca, assim, é dessa forma que eu vejo essa troca. Que legal, gostei. Voltando rapidinho sobre pinhalzinho. Ele tá focado em pinhalzinho, vamos lá. Eu vou, eu tinha essa curiosidade, é uma coisa que eu... Porque, assim, toda região que uma pessoa vive ou cresce, sempre tem aquele local específico, alguma coisa específica, assim, se eu parasse hoje, qualquer pessoa fosse pra pinhalzinho, tem algum lugar que te remete, assim, eu sei que o, por exemplo, o Hilário com... De novo o Hilário, coitado. Mas, assim, tem o Panifício, tem... Qual que é um lugar que, se eu tivesse indo pra lá, tu teria que falar assim, não, você tem que ir naquele lugar? A praça. Pinhalzinho tem uma praça central, que é a praça onde eu aprendi a andar de bicicleta, onde eu aprendi a andar de patins, onde tem criança todo fim de semana. É a praça central da cidade que o comércio tá em volta. Então, as pessoas paravam o programa do domingo, era ir andar de bicicleta e ver vitrine. Sabe? Era a galera em volta, assim, vendo vitrine. E eu acho, o que eu achei muito impressionante do interior, eu acho que eu escrevi um artigo sobre isso pro DC, uma vez. O que eu acho muito impressionante do interior, e talvez seja essa coisa que me pega muito, assim, é que tudo que a gente coloca na modinha, ele já tem. Tipo assim, o Coma Orgânicos, né? Meu avô tem uma horta imensa atrás de casa, e ele traz coisas pra mim maravilhosas quando ele vem, porque meio que é isso, né? Lá eles têm. Se desligue do celular para não sei o quê. Eles têm. Se encontre com as pessoas, esteja conectado com as pessoas, conversando com as pessoas. Lá eles têm. Eu acho que a gente tem uma petulância de olhar o interior como uma coisa... Não menor, sabe? Mas às vezes até um pouco atrasada, ou uma coisa meio histriônica, mas é o contrário, assim, sabe? Acho que eles devem olhar pra gente, hoje, né? Minha família que mora lá e pensa, que gente idiota. Eles não moram com o celular, eles ficam... Não que lá não tenha, né? Mas, assim, eu acho que eles têm muito isso mais de conexão com as coisas que eles estão fazendo, assim, sabe? Eu percebo isso muito nas pessoas. No tomar chimarrão, né? Lá em Pinhalzinho, lá no interior, tem muito isso de um na casa do outro tomar chimarrão todos os dias. Então, enquanto você tá tomando chimarrão com a pessoa, você tá conversando com a pessoa. Você não vai ficar com a cuia, com o celular, sabe? Então, eu acho que eles, na verdade, são os que estão no futuro. E a gente que tá aqui na nossa petulânciazinha achando que tá, sabe? Concordo. Acho que é o... Como se diz, é o processo de tu chegar em qual velocidade a ponto de tu conseguir dar a volta, em que a gente evoluiu tanto, ou achou que estávamos evoluindo numa velocidade, em que o ponto que a gente tem pra... Como a gente vai pra frente é só voltando. É o conceito de que antes era do carro e do cavalo também, da mesma forma. Antes o cavalo era normal e se custava muito pra você ter um carro. Hoje o carro é acessível e o luxo é o cavalo. E assim é o celular. Hoje, antes quem tinha celular era muito... Teria muitas condições, teria muito dinheiro e poucas pessoas tinham. Hoje o luxo ou o rico é o cara que não tem, que não precisa usar. É uma pessoa sem WhatsApp. Essa pessoa sem WhatsApp é uma pessoa que eu queria ser. Pensa que vida feliz sem WhatsApp, cara. A gente não tinha. Que massa. E por isso que eu acho que é muito legal largar o celular, sabe? Largar, tipo... E é difícil. Pra você ter ideia, eu tava lendo agora na viagem um livro que é irresistível. Que é falando só sobre essa questão dos vícios da tecnologia e como ela nos impacta e como tá o processo disso e como vai ser o futuro. Adam Adler, se eu não me engano. E ele fazia... Eles estavam mostrando uma análise que na época não tinha nem a questão do WhatsApp. Mas eles estavam fazendo em cima de e-mails em que, em média, quanto tempo tu acha que leva pra uma pessoa no mundo corporativo abrir e ler um e-mail? Quer dar um palpite? Uh-uh. Eu tinha imaginado em média de dois a três minutos. Uh-uh. Ele tinha comentado que ele tinha imaginado que era em média de dez segundos. É seis segundos. Em seis segundos, geralmente, quando tu manda o e-mail, o e-mail já tá sendo aberto, já tá meio que... já tá fazendo... Ou seja, mais rápido do que o tempo que levou pra eu fazer essa frase. Aí ele vai mostrando o vício de abrir o e-mail e eu só pensando na análise referente WhatsApp. Uh-uh. Eu falei, imagina o WhatsApp. Se o e-mail é isso, e ele foi fazendo uma... Eles foram indo numa sequência de que, hoje, pra você, é... Imergir num... Entrar num estado de flow, de concentração pra fazer uma tarefa, quando você perde a concentração, você leva, em média, 25 minutos pra reconectar. Pra voltar nisso. Então, assim, se eu pegar por dia esses espaços e abrir 25 e-mails, eu passei mais parte do meu tempo... Em nenhum momento eu consegui manter o foco pra fazer nenhuma atividade e eu mantive toda hora essa distração. Um pico de distração porque eu olhava e... Ou meu WhatsApp. Eu tirei todas as notificações. Também não tem nenhuma notificação. Porque é exatamente isso que aconteceu. Eu tô fazendo uma coisa, vi uma notificação, tu para. Até tu voltar e voltar na produtividade. Imagina o quanto improdutivo tu é. Imagina o ciclo que tu entra. Enquanto tu poderia... Meu, é um nível muito louco de satisfação de quem mora no interior e como as coisas se resolvem da mesma forma. É, então, mas é que eu acho que é uma coisa que é importante deixar clara é a seguinte. Não significa que eles não tenham acesso às coisas. Perfeito. Entende? Pinhalzinho, por exemplo, hoje eu tava vendo uma notícia que tem startups várias selecionadas por programas de aceleração. Entende? Não quer dizer que é um mundo anômalo, um mundo desconectado. Um mundo... Não, só quer dizer que talvez o senso de prioridade seja um pouco diferente. Entende? E aí, é muito louco. Porque a gente hoje tem uma parada de redes sociais que a gente sabe o quanto faz mal. Entende? Rede social é igual cigarro, gente. A gente sabe como... Entende? A gente sabe o quanto faz mal. Aquele livro, 10 motivos para deletar as suas redes sociais, sabe? É aquilo, entendeu? Se o cara que criou a bagaça não tem e não quer que os filhos tenham, logo, alguma coisa tá meio errada. Então, não é que eles sejam desconectados, entende? Eu acho que eles só têm um outro senso de vida mesmo, assim, de conexão com as pessoas. Uma coisa que eu lembro com muito carinho de lá e sempre que eu vou pra lá eu fico impressionada, assim, é ir na casa das pessoas. Sabe? A gente tem um... E, assim, eu acho que quanto maior a cidade, pior, sabe? Eu tenho vários amigos que moram em São Paulo, que moram no Rio, que moram em centros grandes, e eles não têm o hábito de se visitar. Gente, o sofá das minhas amigas é praticamente o sofá da minha casa. Entende? Ana, esse recado pra você. Quando eu vou na casa das minhas amigas, eu abro a geladeira, entendeu? Eu tenho essa relação próxima com elas disso. E eu acho que essas coisas eles valorizam um pouco mais, assim, do que a gente. Não, eu concordo. Relacionamento é algo que tá muito... Muito carente no mundo hoje. E essa é a análise, como tu falou. Não quer dizer que essas pessoas não estejam conectadas. Então, o nosso conceito, baseado no que eu, por exemplo, no que eu falei, minha reflexão seria, eu tô achando que eu tô sendo puta produtivo, sendo extremamente ansioso. Aquela pessoa que passa, às vezes, sei lá quantas horas do dia sentada, indo na casa de alguém no final do dia, ou na metade do dia pra fazer tal coisa, metade do período dela que ela se manteve focada, talvez ela tenha produzido e, às vezes, entregue a mesma coisa. Mas é a glamorização da ocupação. A gente tem muito nas cidades. Eu tô parando de fazer isso. Eu tenho a questão, ah, como é que tá, meu, tá foda, tá não sei o quê. Tipo, não, eu tenho que parar de falar isso. Não quer dizer que eu tô corrido, que eu tenho que ficar toda hora dizendo que é bonito. Uma frase que eu banhei da minha vida é não tenho tempo. Eu concordo. Eu tenho o mesmo tempo que todo mundo. Isso eu falo pra que eu não quero conversar. Ó, atenção você. Ó, começamos. Vamos entregar o Rodrigo. Porque é um mecanismo de defesa. Eu concordo que não se deve falar que não tem tempo. Mas daí eu começo a falar que não tenho tempo porque daí é mais fácil. É, entendi. É isso. É uma coisa muito da nossa sociedade neoliberal que a gente trabalha o tempo todo e que o valor que a gente faz está no que a gente produz, não no que a gente é. Entende? Então, se eu estou muito ocupado, significa que eu estou produzindo muito, que já é uma falácia pelo que tu acabou de falar. Então, eu tenho mais valor. Entende? Então, e eu fui essa pessoa por muito tempo. Muito tempo. Assim. Da glamorização do ocupado, de que, meu Deus, eu tenho um negócio, então eu tenho que trabalhar, 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 trabalhar. Isso me rendeu problema de saúde, isso me rendeu afastamento de pessoas que eu gostava, isso me rendeu muita coisa. E agora eu entendo que não. Entende que produtividade é uma outra coisa, que a gente tem que fazer escolhas na vida e essas escolhas vão notar o que a gente vai ser, o que a gente vai querer. Então, e esse negócio das redes sociais é a mesma coisa. Eu sou jornalista, um jornalista não ter notificações pode parecer um assinte para algumas pessoas, assim, né? E não é. É só eu sou uma jornalista que tem um período de trabalho e um período que ela não trabalha. Ah, vai acontecer alguma coisa urgente, alguém vai me ligar. Alguém vai me avisar. Eu não preciso saber na hora. Sim. Sabe? A gente tem esse senso de urgência de a gente tem que ser o primeiro a saber. Por que que a gente tem que ser o primeiro a saber, entendeu? Até porque a informação, às vezes, vem mastigada depois, vem com calma. Rolou uma coisa comigo desse primeiro a saber faz umas... Não, faz umas duas semanas, faz um pouco menos até. Quando a Marília Mendonça sofreu aquele acidente terrível, enfim, toda uma tragédia, né? Uhum. Eu tava indo encontrar a Larissa e aí eu tava no Uber. E aí o Uber falou, meu, você viu o lance do acidente com a Marília Mendonça? E tava bem naquele inteirinho ali que a assessoria tinha dito que... Que tava tudo bem e tal. E ele não tinha as informações que ela tinha morrido. E aí ele, ah, que loucura, né, cara? Porra, a mulher sobreviveu a um acidente de avião. E eu, tipo... Ela não sobreviveu, moço. Sabe? Peço perdão por ser a pessoa que tá te trazendo essa notícia. É... Tentei ter um pouco de tato, porque eu saquei que ele tava envolvido com o assunto, assim. E aí ele parou o carro. Ele falou, eu posso parar? Eu falei, óbvio que pode. Porque ele ficou emocionado com aquilo e parou pra ver as notícias do lance da Marília Mendonça. E aí eu fiquei pensando, beleza, né? Obviamente nessa situação ele tinha ficado emocionado. Certamente admirava o trabalho dela e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, mano, olha que loucura. A gente tá parando a nossa vida pra ver notícias que não tem nada a ver com a gente. E eu comecei a pensar... Nesse caso tinha a ver, não tô julgando o cara. Sim, sim, sim. Mas eu fiquei pensando quantas vezes a gente faz isso. Sabe? Tipo, sei lá. Teve um escândalo X. Um, sei lá. Eu não... Não é que eu não gosto. Eu não entendo. Não compreendo o universo do futebol, por exemplo. Eu lembro que quando rolou aquele lance de alguém invadir o campo pra parar o jogo. Um Brasil e Argentina por causa de Covid e não sei o quê. Eu fui correndo ver o que tinha acontecido. Tipo, eu não gosto de futebol. Entendeu? Mas é esse lance da gente ter esse afã de estar o tempo inteiro. Né? Querendo estar informado. Acho que a pandemia agravou muito isso. Eu... Por que eu acho? Porque o momento de incerteza é o momento que mais nos dá uma pane mental. Porque a incerteza nos faz buscar informação. Tu quer preencher esse gap mental de falar assim. Se eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso buscar informação. E a gente tende a procurar informação que, na verdade, você tem que procurar algo preocupante. E é o que hoje se vê mais na mídia. Então, tu busca informação e essas informações te deixam, na verdade, mais preocupado do que você estava antes de saber menos. Entendi. E tu entra nesse ciclo e eu acho que isso virou uma bola de informação. Muitas pessoas antes não buscavam informação num nível tão grande. E algumas... Eu tirei muito. Eu tinha muito Instagram que eu seguia. Muita coisa que eu analisava de informação. Política. Política eu acompanhava muito. Eu falei... Não. Mas é porque tá puxado também, né? É. Mas então... Tá cansativo. É tanta coisa que eu falei assim... Meu, deixa... A hora que aquilo impactar um pouco mais o meu viver, sei lá, a minha vivência ou algumas coisas, eu vou me envolver um pouco mais. Mas eu não preciso ficar botando, sabe? Botando minha cabeça fora da água pra olhar assim, meu, o que que tá acontecendo como um todo, meu? A gente não tem como lidar com tanta informação. E, sei lá, mas ok, é só a minha opinião. Vocês já sacaram por que a gente conversa horas, né? Não, eu pensei assim, eu vou fazer uma pergunta, porque senão a gente entra nesse mais um monte. Mas deixa eu fazer uma outra que eu tinha anotado aqui, que eu acho que... Ó, eu quero fazer um comentário. A primeira vez que eu vim aqui não tinha pauta, entendeu? Não tinha nada. Era só... Agora ele tá com um bloquinho, com lápis, com o computador. É. Sapinha, esquece que tá evoluindo. Esse é o piloto de hoje. Você tá evoluindo. Sabendo do teu gosto musical um pouco sobre, pensando numa ordem cronológica, o que que te fez entrar no mundo do metal? Meu Deus, do metal, Jesus. Adolescência, né, cara? Adolé, adolescência é uma delícia. É, primeiro, primeira coisa importante sobre o metal. Gente, ele foi pesquisando um pouco, eu não sei o que tá acontecendo aqui. É... Eu cheguei e ele tava concentrado. Ah, Fê Maria. Blá, 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 blá. Se a segunda pergunta foi sobre o metal, eu realmente não sei o que me espera. Mas vamos lá. É... Meu pai foi gerente de banco. Meu pai era gerente do BESC. E isso foi o que nos fez sair de Pinhalzinho. Ele era... Trabalhava lá com caixa e tal. E aí foi fazer aquelas paradas de ser gerente. E aí a gente foi se mudando de cidade. Então eu saí de Pinhalzinho e fui pra Caçador, que é uma cidade no meio oeste fria. Mas é fria, mas pensa cidade fria. É... Eu tinha oito anos quando saí de Pinhalzinho. E depois nós fomos pra Benedito Novo. De Benedito Novo viemos pro Manau. E aí a minha adolescência foi no... Na região de Benedito No Médio, vale a pena. Benedito Novo e Timbó ali. Porque aí muita coisa aconteceu em Timbó. Cidade pequena perto e tal. E aí amigos, cara. Adolescência é uma fase que a gente vai sendo muito influenciado por amigos. E pelas pessoas que estão perto e por quem a gente conhece. E aí na escola que eu estudava lá tinha a galera do metal. Eu me identifiquei com eles. E é um estilo musical que eu ouço até hoje. A minha playlist... Eu tenho uma playlist no Spotify que chama Furacão 2000. Poderia ser funk. Mas o meu Furacão 2000 é metal. Entendeu? Então se você procura Furacão 2000, a minha playlist vai ter, sei lá... Angra, sabe? Vai ter Halloween. Vai ter umas coisas muito nada a ver. Se tu fosse... Tá, beleza. Se tu fosse hoje num karaokê? Quais três músicas de metal tu cantaria? E quem tu chamaria pra cantar contigo? De metal? Gente do céu! Eu tô... Tá. Vou parar de dizer que eu tô preocupada. Três músicas de metal. Eu cantaria... Putz. Cantaria Rebirth do Angra. Que é uma música bem balaio de metal. Mas é uma música que eu gosto. Quem eu chamaria pra cantar? Eu chamaria pra cantar... Tá. Rebirth. Chamaria pra cantar a Ana. Que é minha amiga desde muito tempo que viveu esse metal comigo. Uma música do Nightwish. Qualquer uma. Olha. Nightwish. Quem diria que eu estaria falando de Nightwish. Não sabe quem esquece. Eu vou chutar. Eu tenho uma... Tô na cabeça de uma terceira. Mas vamos ver. Terceira música ou terceira banda? Terceira banda. Tá. Seria Nightwish então. Com a Nicole. Nicole canta... E ela canta maravilhosamente bem. Canta... Toca piano. Escândalo de mulher. A Nicole. E a terceira... Puxa. Agora eu vou tentar adivinhar o que tu quer que eu diga, cara. Que difícil. Não. A terceira vai ser... Um hard rock calcinha. Que eu gosto muito também. Que é um outro estilo que eu gosto muito. Que vai ser um lance meio Bon Jovi. Meio... Essa parada nos 80. Que seria com Larissa Guerra, né? Obviamente. Que é a minha parça desse tipo de música. O que você achou que eu ia chutar? Evanescence. Evanescence não. Eu peguei Nightwish. É que eu peguei a época que Nightwish era dos metaleiros de verdade. E Evanescence é... Ali que dividir... Entendeu? É porque quando a gente é adolescente... Os Nutella dos raízes. Exato. Quando a gente é adolescente, a gente tem essas brisas. Entendeu? Tu ouvia Hammerstein. Não. Ah, tá. Porque Hammerstein era muito pesado. E aí, no final, parece que é uma fase que passou. Não passou. Eu continuo ouvindo metal. Eu continuo gostando de metal. Eu e meu irmão, a gente fala de metal. É muito divertido. Mas uma banda que eu gostava muito ali no final, assim, na derradeira fase do metal, era Dream Theater. É uma banda que eu gosto muito. E que eu iria em show, assim, sabe? Tem um DVD deles que é o Budokan, que é um DVD que eu adoro. E eu deixo tocando no trabalho, assim. Eu gosto muito. Que música que metal te ajuda a se concentrar? Ou que tipo de som tu usa pra quando... Ou tu não ouve música enquanto tu tá trabalhando ou escrevendo? Pra escrever, eu uso um site que chama Coffee Tivit. Você já ouviu falar? Não. É Coffee Tivit em inglês. Coffee em inglês, Tivit de atividade. Cara, é um site que tem barulhos de cafés e restaurantes. Sabe aquele zoom, 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 assim? Eu não consigo escrever no silêncio. Eu tenho dificuldade de escrever no silêncio. Porque eu sempre trabalhei com muita gente. Então, sei lá, é um hábito. E aí eu ligo o Coffee Tivit. E aí lá tem, assim, café em Paris. Aí tem o barulhinho do café em Paris. É chique. É mó chique. E aí fica aquele barulhinho de... Como se eu estivesse num co-working. Sabe? Aquele barulhinho de pessoas conversando. Doida, né? Pirado. Isso é o que eu uso pra escrever. Sabe, isso me distrai. Eu tenho que botar música ou... Por exemplo, pra dormir, eu só ouço o barulho de chuva. Tu ouro? Tu bota? Toda noite o barulho de chuva. O aplicativo faz mix. Ele faz mix. Eu consigo botar, tipo, uma mistura de chuva, encalha com lareira. Tem até shih tzu roncando, mas esse eu não consigo colocar. Eu não vou conseguir dormir com isso. Mas tem gente que... Tem máquina de lavar louça. Tem máquina... O aplicativo é animal. E eu achei que eu era meio... Sei lá, estranha por usar o co-optivity. Ah, eu sou tão normal, né, gente? Muito tranquilo o co-optivity. Então, comum. Evanescence. Olha, eu tenho cara de quem ouvia evanescence. Vou guardar essa informação. Qual que era aquele... Bring to Me Life. Acho que tinha uma que era mais popzinha, né? Entendi. Que tipo de música que tu ouve que tu acha que poucas pessoas conhecem? Que tu achou do nada, assim, ou não? Que eu achei do nada. Porque tu tem um gosto musical, assim, bom, desde o samba, metal... Tu é uma pessoa aficionada pelo mundo da música? Até eu acho que... Bom, o Bruno toca também e toca super bem. Então, eu acho que tu tem essa conexão com esse mundo? Primeiro que eu acho que não existe música ruim. Você falou, ah, você gosta de música boa. Eu não acho que exista música ruim. Eu achei esse conceito... Não, enfim. Talvez eu tenha ouvido. Eu acho música ruim um conceito muito errado. Assim, existe música. Alguém gosta? Se... Né? Sim. Parte daí, assim. E eu ouço tudo. Realmente tudo, assim. Quando aconteceu esse lance dessa tragédia horrível aí com a Marina Mendonça, nos grupos das minhas amigas. Tinha muitas amigas consternadas. E amigas que me perguntaram quem é a Marina Mendonça, entendeu? Porque eu tenho isso, assim. Eu gosto muito de descobrir artistas novos. E tem uma frente de nova MPB que eu gosto muito. Então... E tem artistas de forró que eu gosto. De nova geração do forró. De mestrinho, Mariana Idar. São músicas incríveis de pessoas que não são tão conhecidas. Pessoas novas do samba, que são pessoas diferentes. Moisés Marques é foda demais. Pedro Miranda, pessoas que as pessoas não conhecem. Mas eu acho também que esse lance de... Ah, eu gosto de ouvir pessoas que ninguém conhece. Meio arrogante, assim. Meio tipo... Não acho que... Talvez... O que eu quis dizer é... De tu descobrir um tipo de som em que poucas pessoas conheciam. E tu descobriu esse. Mas tipo de som ou artista específico? Que tu descobriu e tu mostrou pra outras pessoas. Eu vasculho muito música. O Lário também, né? Então, às vezes, a gente tá ouvindo... Meu, olha só assim. Ele conhece a Evanescence. Eu vou guardar essa informação. Eu ouvia bastante. Mas... Eu busco, às vezes. Eu vou no Spotify e tento achar alguma coisa nova. Eu vou ouvindo até achar algo legal. E eu adoro compartilhar. E daí tem muitas coisas... Nossa, eu descobro umas músicas muito loucas e tal. Vocês também não deixam, tipo... Sei lá... Parceiro, assim, ouvir as músicas no teu Spotify pra não estragar teu algoritmo? Cara, meu... Não deixo, cara. Sério? Porque, é, muitas coisas que tu usa no Spotify envolvem teu algoritmo, né? Sim. Se tu pegar a rádio da música tal pelo teu algoritmo, as músicas vão ser diferentes da de vocês. Mas, então, o teu gosto musical e dela são muito diferentes. São diferentes. E daí, às vezes, eu acabei botando... Falei, cara, não vai estragar meu algoritmo. Eu vou começar a botar coisa... Larga meu Spotify. Não, não tem essa pilha. Mas é que eu e o Bruno temos gostos musicais muito diferentes. Mas, porém, muitas coisas a gente gosta junto, entendeu? É, tem coisas que eu gosto que ele não curte tanto, metal, por exemplo, ele não curte tanto. É, e tem coisas que ele curte que eu não sou tão ligado, então... Mas não tem problema, não. A gente... A gente se encontra no forró e no samba. São duas coisas que a gente gosta muito. Então, tá tudo bem. Você ia falar do que você gosta de ouvir. Desculpa, eu te interrompo. Não. Eu gosto também. Você descobre músicas novas pelo Spotify? O YouTube, meu. O YouTube tá me recomendando muito. Eu não ouço música no YouTube. É esse o algoritmo que a Ali tava, porque, assim, a gente usa muito pra ouvir música. Então, a gente ouve praticamente músicas muito similares. Então, eu sempre boto o YouTube na TV e deixo. Só que daí, às vezes, como tá logado na TV, às vezes ela vai lá e vai ver alguns vídeos, alguma coisa no YouTube. Daí, começa a aparecer vídeo recomendado pra mim. Olha o tipo de briga do casal contemporâneo, né, Brasil? Você infectou meu algoritmo. O algoritmo, hein? Você se vê as barrilhadas em casa e dá ali, é pra peguir aquela coisa. Mundo Bita aí. Mas é pra isso que existe Netflix Kids. Exatamente. Isso é vida. Isso é, tipo, muito bom. Muito bom. E daí tem a... O Spotify liberou a semana, eu acho, né? Aquela funcionalidade de tu olhar por regiões metropolitanas agora, tipo, algumas capitais grandes aqui, inclusive Flanenópolis e tal, que daí tu consegue ver naquela cidade, no determinado espaço de tempo, por gênero, o que o pessoal mais tá ouvindo. Eu não sabia. Como vai começar agora, né? Se não me engano, essa semana já vai começar a liberar. O que vocês acham que vai dar em Blumenau? Ah, nem sei. Nesse início, a cidade só de Blumenau não tem, vai mais próximo. Sim, sim, mas tipo, Floripa... Ah, Floripa, né? Reggae, pá. Mas dá pra chegar por gênero, por idade, com vários... Que preconceito, né? Floripa, coisa de pré. Floripa tem um monte de outras coisas. De filtros pra chegar no que... Tem, mas na grande maioria... É. Mas achei interessante isso aí, fiquei curioso. Tem uma coisa do podcast que você consegue ver... Você já viram no Spotify de vocês? Você consegue ver artistas que as pessoas que ouvem o seu podcast estão ouvindo. Nossa, mas o nosso é muito louco. O que é o de vocês? Fiquei curioso. Vamos ver aqui. Não, o nosso, eu lembro. Eu parei de olhar porque eu falei, cara, nada faz sentido. Tipo, não recomenda outro podcast, nada. Não, mas ele não aparece em outro podcast, ele aparece só artista mesmo, artista, músico. Ah, não é no Anchor, não é no podcast. É no podcasters.spotify. Eu fico muito feliz quando, tipo, de entrada, não sei o que, eu penso, pô, a gente tem aqui uma plataforma e tal, um negócio legal. Eu fico feliz de... Que bom. De acessar os administrativos e ver essas coisas. Quer ver? Ó, artistas que eles estão ouvindo. Óbvio que Marília Mendonça, Henrique Juliano, Charlie Brown Jr., Zeneto Cristiano e Gustavo Lima. Uhum. É, Marília Mendonça foi... Ah, deve estar em todo mundo, eu não olhei o nosso hoje. Ela foi a mulher mais ouvida, acho que já em 2021, já, né? Ela meio que passou tudo que dava e mais um pouco e... Uma pena que tenha sido pelo motivo que foi, né? Exatamente. Merecia ter sido por ela mesma. O nosso é muito engraçado, porque tem, assim, uma pessoa de pagode... O de vocês já tá um pouco mais linear. O nosso é, assim, Luísa Sonza, Dilcinho, uma dupla sertaneja, uma banda de pop e uma diva disco. Meu Deus, Carreta Furacão. É, umas coisas muito doidas, assim, a gente fica pensando que massa, nós, nossos ouvintes, ou elas são tão ecléticas quanto a gente, massa, show de bola. A diversidade do público, que da hora. Muito legal. Última pergunta, antes da gente poder entrar no nosso livro. Não, eu não quero mais outra pergunta, vamos... Eu quero tirar esse notebook da minha frente. Tá, eu acho bem bom também. Não, eu acho que, assim, tu é uma pessoa que, sem dúvida, sabe dar presente. Meu Deus, gente! Da onde que tu tirou essa informação? Tá bom, então vamos lá. Não, eu tenho minhas fontes, né? Isso aqui tem uma pessoa que ajudou aqui, depois eu te conto quem é, depois eu falo. Agora eu já tô pensando quem te conhece, já. Tem um livro, né? Sim, a gente deu, sim. Que eu não li ainda. Mas eu lembro o propósito de tu dar o presente, e isso me fez perceber também, assim, que tu se importa bastante de causar um impacto, ou de pensar na pessoa, como tu vai dar um presente. Então, eu queria entender como a Marina, como é que é o processo da Marina de escolher o presente pra alguém, e como que ela gostaria de receber presentes também. Cara, os meus amigos são muito bons de presente. Não tô podendo dar dica pra eles, porque eles são muito bons de presente. Meus amigos arrasam. Eles são um presente muito bom. Mas é porque tu deve ter deixado a régua lá em cima também. Eu sei! As caras diziam, puta, foda. Quando chega o aniversário dela, fala... Vou dar um CD da Brunette, tipo, vale CD, some com essa merda. Eu gosto de vale, eu acho que as pessoas têm um preconceito com vale, eu acho vale bem bom. Eu acho melhor você dar um vale, que você comprar uma coisa que a pessoa não vai usar. É. Justo. Entendeu? É que o vale deu um... Um laço. Um laço, que é o vale pra causar uma impressão. Eu não sei se eu sou boa de presente. Que bom, obrigado a quem foi a sua fonte. Quando tu quer dar um presente pra alguém, qual que é o teu processo de pensar o... O meu processo de dar presente é não pensar na data. Entende? É tipo assim, eu sei o que eu vou dar de presente pras minhas amigas nos próximos aniversários. Porque é... Sabe? Prestar atenção. E o que eu falo sempre... Todo mundo que me fala assim, ah, o que você quer de presente? Eu fico pensando sempre em... E quanto mais você presta atenção na pessoa, mais você sabe. Porque você fica soltando spoilers. Entendeu? Na vida, assim. Você fica tipo, ah, gostei daquilo ali. Ah, esse livro aqui. Não, não, não. Entendeu? Eu já pensaria... Se eu fosse dar um presente pra ti, eu já pensaria... Pô, ele tá lendo o lance sobre tecnologia. Sobre redes sociais. Será que ele já leu tal livro? Ia tentar sacar que você tinha... Sabe? Então, acho que não é... Não sei se eu sou boa de presente. Mas eu acho que eu sou boa de prestar atenção nas pessoas. Talvez o dar presente seja uma consequência, assim, sabe? Disso. Sei lá. Tu anota essas coisas? Não. Porque eu sei que eu reparo. A Arly, meu, sempre dá altas dicas. Mas daí eu... Pá, altas dicas. Só que eu não anoto. Aí depois... Então, começa a anotar. Você faça a favor. Eu tinha foto. Eu tinha até criado... Falei pra ela, meu, vamos criar um keep aqui. E vamos jogando foto ali, essas coisas e tal. Pra eu poder também me lembrar mais. É que eu gosto, assim... Eu gosto muito do significado por trás dos presentes. Às vezes, não só o livro. Mas, assim, o porquê. O do momento. O da percepção que tu teve. Acho que o presente, ele vale mais quando tu dedicou tempo pensando na pessoa. E o porquê tu quer dar aquele presente. Sim. Mas, assim, eu compro muito presente em cima da hora também. Mas como você... Entende? Quando você presta atenção na pessoa. Entende? Se eu entrar numa livraria, eu compro presente pra todos os meus amigos. Bem tranquilamente. Porque eu sei qual é a vibe de cada um, sabe? Acho que não é sobre presente. Presente é uma consequência, assim. Eu acho que é sobre prestar atenção nas pessoas. E aí, antes que a gente tava falando de celular, assim. Sabe? Eu não fico... Quando eu... Assim, eu acho que... Eu acredito muito em tempo de qualidade. Com as pessoas. Sabe? Então, assim, se eu tô com as minhas afilhadas, eu passo muito menos tempo com elas do que eu gostaria. Mas quando eu estou com elas, eu estou com elas. Entende? Então, acho que... E com os meus amigos é a mesma coisa. E com o Bruno é a mesma coisa. E com os meus pais é a mesma coisa. Sabe? Porque é... Se eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês. Não adianta eu ficar pensando no que eu deveria ter feito ou no que eu estaria fazendo. Exato. Sabe? Só que isso é muito difícil. Ah, o alecrim dourado vai dizer que a coisa mais faz não. Ridículo da minha parte. Sabe? É ridículo você dizer que... Você tá com uma pessoa e, de repente, seu pensamento não voa e pensa... Putz, a mãe, eu tenho uma reunião às nove. Não fiz a apresentação ainda. Isso não vai acontecer. Mas... Eu acho que é estar com a pessoa. E aí, isso se desdobra pro presente. Se desdobra por conhecer a pessoa. Se desdobra por... Se tu tá prestando atenção, tu sabe quando a pessoa não tá bem. Sabe? Os meus amigos, eu sei quando eles não tão bem. Pela forma como eles escrevem no WhatsApp. Porque quando você presta atenção, você pensa... Hum... Entendeu? Ah, sei lá. A Ana não usa ponto quando ela escreve no WhatsApp. Se ela tá usando ponto, ela nunca se entregue. Sabe quando tá braba. É, exatamente. Então, acho que é sobre prestar atenção, não é sobre presente, necessariamente. Entendi. Quem que te ajudou? Chuta. A Larissa, provavelmente. O Bruno. Não. Ai, meu Deus. A Ana? Ah, Ana Bilbao. Conheço. Pô, conheço bem a Ana. Ela disse que eu dou bons presentes. Ah, fiquei... Não, essa fui eu. Ah, tá. Porra. Acho que ela tinha me elogiado. Sacanagem. Não, ela deu muitas informações legais. Bastante coisa. Ela que falou do metal, provavelmente. Exato. Ela comentou que vocês cantavam. Ficavam as duas cantando em casa e achavam que cantavam um monte. Uma avaliava, a outra dava dicas sobre... Aí fomos as duas casar com um cantor. Ficou muito. As duas casaram com pessoas. É, então. O que aprendemos nos nossos relacionamentos? Que a nossa infância tava errada. Que a gente... Mas a Ana é maravilhosa. A Ana te ama. Obrigada. Tá. Agora pronto. Posso tirar. Hilário. O que que achou do piloto? Sobrevivi, Hilário. De boa, tá. O que que achou das perguntas? Achei ótimo. Achei divertidíssimo. Gostou. É divertido não saber. Entendeu? Faça isso. Mas dá trabalho de produção. Você tem que conhecer uma pessoa, que conhece a pessoa, conhece a pessoa. Dá. Dá trabalho. E assim, é que... Por que que eu falei que era um piloto e era rápido? Porque eu não tinha tempo de fazer uma grande pesquisa pra poder entender o que... E estamos conectados. Porque quando eu cheguei, a ideia que eu te dera era mais ou menos essa, não é? Exato. Não foi bizarro? Agora foi assustador. Falei, meu, mas ela falou um negócio. Não foi? Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu, seria muito legal se pessoas que conhecessem bem os convidados. Esse aí, por dentro, ele devia estar... Ah, garoto. Tô ligado. Você acha que... A minha ideia era que tu realmente não soubesse que alguém me ajudou. Tu, em algum momento, tu fala assim, porra, alguém tem que ter te ajudado pra tu poder ter chegado a esse ponto ou lembrado essas coisas. Tá, mas aí você falou, olha só, você falou de pinhãozinho, tá fácil. Você falou, né? Pinhãozinho, tá fácil. Você falou de metal, eu falo bastante sobre isso, assim, nas redes sociais do Quanto Eu Gosto de Metal e tal, não sei o quê. Tudo bem. Presente. Eu fui puxado. Presente. Ana Bilbao. Se tu vai pro Rio de Janeiro, qual que é o lugar que... Gente, ele pesquisou real. Que... É um lugar que tu tem que visitar pra viver a experiência do samba e do... Samba do Trabalhador, na Tijuca. Segunda-feira, 5 horas da tarde. O que que é ela? Uma delícia. Ana que me levou. Esse é o lugar que você levou a... Não, não é você que levou a Ana ou a Ana que te levou? A Ana me levou. Foi uma surpresa mais linda que ela já me fez na vida, assim. Porque a Ana ia pro Rio sempre pra fazer mestrado, que é um rio muito chique que tem mestrado. E aí ela ia sempre e ela sempre falava, ah, é... Não iria pra alguns lugares, tem um pouco de medo, não sei. Ah, ele é medo demais. É que o Rio, se a gente... A gente pode fazer um episódio inteiro pra falar sobre o Rio. Mas... É... E aí ela me fez uma surpresa um dia. Ela saiu da aula, eu fui com ela. E aí ela saiu da aula e falou, entra no metrô que a gente vai pra um lugar. Eu falei, então vamos pra um lugar. Vamos lá. E aí ela me levou pro Samba do Trabalhador, que é um samba super tradicional do Rio. E é um samba na segunda-feira, porque a galera trabalha, né? Tem muita gente que trabalha no fim de semana e tal. E aí segunda-feira é um samba organizado pelo Moacir Luz, que é um sambista brilhante. E ele reúne os seus amigos pra fazer samba e as coisas lá vão acontecendo muito naturalmente. Lá teve uma história curiosa, no dia que eu fui com a Ana. Que eu fui... Ela me encontrou no Rio e eu fui um dia antes, porque tinha show da Tereza Cristina, que é uma cantora de samba, que eu adoro, que estourou agora na pandemia por causa das lives e tal. E isso foi bem antes. Eu era... Ela raiz, não era Nutella, eu já acompanhava ela antes. E aí eu fui antes, porque eu tinha um show dela cantando Noel. E eu adoro aquele disco. Eu fui antes, fiquei um dia antes e fui ver Tereza Cristina no sábado. No domingo, a Ana chegou. Na segunda a gente foi no Samba do Trabalhador. E a gente tá lá no Samba do Trabalhador, tomando cerveja no balde. A cerveja no balde, ela tem um outro sabor. E aí, estamos lá, de repente eu ouço uma voz conhecida. Eu falei, tá esquisito isso aí. E a gente tava meio longe, né? Meio bem turista, assim, meio tipo, Rio de Janeiro, que medo, aquela coisa. E eu falei, não, mas não é possível com essa voz. Não é possível que seja Tereza Cristina, não é possível. Eu vi essa mulher montada, brilhante, maravilhosa, no Teatro Net, cantando, né? Com um super sistema de som e tal, né? Chamei um garçom. Falei, um garçom. Uma pessoa que trabalhava lá. Não tem garçom. Uma pessoa que trabalhava lá. Falei, moço, deixa eu só tirar uma dúvida contigo. Quem é que tá cantando? Aí ele, ah, Tereza, nossa vizinha aqui. Aí eu, ah, show de bola. Então, o Samba do Trabalhador é esse lugar, entendeu? É um lugar que, tipo, você vai e tem pessoas muito fodas fazendo o que elas gostam com os seus amigos. Assim, é muito incrível. E o outro lugar, igualmente incrível, é o Bibip. Que é um bar que fica em Ipanema. Talvez eu esteja falando errado. Ipanema ou Copacabana, é um dos dois. Que é um reduto do Samba, que é um reduto da esquerda. E a galera tem várias lendas, assim, de que Chico Buarque tá lá na casa dele e, de repente, ele desce e vai dar uma banda no Bibip, sabe? Então, o Rio tem disso, assim. E tu foi com a Ana lá, né? Fui com a Ana também. A Ana é perfeita. A Ana é uma excelente guia de viagem. Ela tava morrendo de medo de ir pro Rio comigo, mas ela foi melhor que eu. Minhas amigas são fodas, cara. É esse do Bibip, ela comentou. Eu tenho uma foto reveladora dela, do Bibip, mas vamos deixar ela lá. Ela comentou dessa foto também. É, vamos deixar pro outro momento. Acho que ainda era um período de eleição. É! Tô ligado. Valeu, Ana. Tô ligado. Valeu por... Agradeça a mim por não te entregar também, porque eu poderia. Nada? Fala aí. Não é brincadeira, tá tudo certo. Vamos falar sobre assessoria de imprensa, que eu tô curioso também. Tá. O que você quer saber? Baita mudança, assim. Não, é porque a gente tava falando um negócio muito... É, tipo... Acabou o que eu tinha estudado aqui, tipo, muda rápido. Agora fala aí. Não, desculpa. Não, é que eu tava com isso na cabeça desde que a gente conversou ali no início, que a gente parou de falar sobre o que eu achei muito interessante. Porque... Que é realmente a galera não entender a importância da assessoria de imprensa. Na verdade, assim, o que a assessoria, na verdade, faz. É, mas não é importância, assim, o que a gente tava falando aí. Sim, isso. É o que ela faz e daí depois a percepção. É, acho que é... Não é uma história de vender, assim, tá? Porque minha geração tá cheia, não tenho condição de atender. Mas é que o que rola com assessoria de imprensa que eu acho engraçado é que o público, no geral, quem não é do jornalismo, quem não manja dos bastidores da notícia, é só ver assessoria de imprensa em momento cagado. Entendeu? Então, assim, deu merda. Aí o William Bonner fala, segundo assessoria de imprensa do não sei o que, não sei o que, sabe? Ou procuramos assessoria de imprensa e não tivemos resposta. Entende? É sempre uma coisa chata, assim. Quando, na verdade, o nosso trabalho, ele é muito de bastidores e é muito... Vou parecer arrogante, mas é verdade. É muito importante pra construção das notícias, pra construção da percepção de mundo, entende? Porque, pensa o seguinte, você é um jornalista que trabalha na produção do Jornal Nacional lá em São Paulo, no Rio, sei lá, em qualquer uma das redações. Como é que você vai saber o que acontece no Brasil inteiro? Como é que você vai acompanhar? Como é que você vai entender as histórias? É impossível. Tem um trabalho de investigação de campo e tal, mas... humanamente é impossível. E o trabalho da assessoria é fazer esse meio de campo entre as redações e a comunidade representada por pessoas, por empresas, por entidades, por organizações não governamentais, entende? Então, a assessoria de imprensa, na verdade, é uma conexão entre as redações e o cotidiano, que muitas vezes fica esquecido até pelos próprios colegas jornalistas, assim. Quando eles vão falar do trabalho deles, é muito comum que eles falem de histórias que eles descobriram, e muitas vezes tem o trabalho de um assessor ali por trás, entende? Então, basicamente, a assessoria de imprensa faz isso, e eu acho... Muitos clientes pedem, assim, tem essa dúvida, assim, tá, mas foi você que escreveu esse texto. Quando o site X publicou, ele não colocou que o texto é seu, ele disse que o texto é dele. É. É assim que é. E tá tudo bem? São as regras do jogo. Tá tudo bem, isso não é um problema, nunca foi um problema, e não é um problema pra nenhuma assessoria de imprensa. A questão é que, no momento de falar sobre, muitos jornalistas acabam esquecendo que, pro texto dele ficar genial, pra coisa que ele descobriu ficar incrível, tem aí, no meio, um trabalho de muitos outros jornalistas que não estão na redação, entende? É, isso que eu ia te perguntar, se a gente tem começado a ver um pouquinho mais esse meio, mas tu acha que existe muito ego no meio do jornalismo? Sim, mas eu acho que existe ego em todos os meios. Existe, mas assim, essa é uma percepção que a gente, sei lá, minha, de eu, pô, a gente começa a fazer isso aqui, as pessoas às vezes te veem de uma forma diferente, e a gente fala, cara, não tem nada de especial nisso, mas eu já vi de meios, assim, que as pessoas têm... Uma soberbinha. É, é que, não sei, isso foi construindo com o tempo, que provavelmente o público foi abordando, dando essa moral pra essas pessoas, elas se deixaram levar, mas esse ego de achar, ah, o que eu escrevo, o que eu faço, sou eu que defino, e... Mas é que o jornalista, ele tá na casa das pessoas, entende? Acho que é natural que as pessoas tenham essa... Isso. Essa percepção, sabe? A gente tem essa percepção sobre artistas, por exemplo, porque são pessoas que estão na nossa vida e não sabem que a gente existe. O jornalista é a mesma coisa, ele tá na nossa vida, a gente se informa por ele, a gente, né? Mas ele não sabe que a gente existe, entende? Então, acho que é normal, assim, não acho que esteja errado que as pessoas tenham essa percepção. O que eu acho que é errado é que, muitas vezes, o profissional de imprensa não faz questão de mostrar que existe muita gente envolvida naquele rolê. E não só o assessor, mas o produtor, por exemplo. Entende? As emissoras de TV têm produtores. Os produtores chegam, vão chegar pro repórter e vão dizer, ó, a matéria que você vai fazer agora é essa aqui. Esses são os personagens, essas são as pessoas, isso é um trabalho do produtor, assessorado ou não por um assessor de imprensa, com apoio ou não de um assessor de imprensa. E é um papel fundamental, sabe? Claro, o texto é do repórter, a forma de olhar pra história do repórter, sim, ele tem todo o mérito disso. Mas ele não chegou lá sozinho. Entende? E eu acho que essa é a questão. Uma emissora de rádio tem um técnico de som. O locutor chega na casa das pessoas, ele é ovacionado, ele é... Mas ele tem uma equipe. Exato. Entende? Então, é a mesma coisa que, sei lá, num podcast você dizer... E você não faz, tá? Não tô dizendo o que você faz. Mas é você dizer, não, porque eu sou eu, e o Sapiens Cast. Não, tem o Hilário, tem o Daniel, tem a equipe, entende? Sim, até que sozinho é impossível de operar isso aqui, isso aqui não existe. Não tem como. Se pra um podcast, que é uma estrutura relativamente simples, né, de tempo, já existe uma equipe, imagina pra uma TV, imagina pra uma rádio, imagina pra um jornal, entende? Então, acho que é isso, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, assim. E é a mesma coisa pro artista. A Cláudia Leite, quando estava muito perto de você... Mais humilde que muito jornalista. Mas ela tem uma equipe. Sim. Entende? Ela tem uma galera. E ela exalta todos. Exato, então é isso, o trabalho do assessor, ele muitas vezes é esquecido. Eu acho que isso é... E assim, não é uma questão de dar crédito publicamente. Não é isso, entende? Mas é entender que os bastidores são feitos dessas pessoas. Entende? Que os bastidores são feitos de muitas pessoas. Tem muito repórter de TV que não trata bem cinegrafista. São muito repórter de rádio que não trata bem o técnico de som. São pessoas, né? Em qualquer meio tem. Certamente na tua área de profissão, sei lá, de seguro, tem uma galera que é baita... Filha da puta tem em todo lado. Então, é isso. Só que na TV, especialmente mais no rádio, no jornalismo, tem um pouco mais do lance do ego. É. Mas te entendo, faz sentido pelo fato dessa... Essa questão da aparência, das pessoas conhecerem... Realmente. E tu acabou de falar que, desde que você tem o Sapiens, algumas pessoas passam a te olhar de uma outra forma. O Sapiens, que é um projeto que tem um ano. Imagina a pessoa que tá na cara das pessoas, todos os dias, ao meio-dia, quando tá a família inteira reunida. Entende? Minha mãe, por exemplo... Mãe. É verdade. Você sabe que é verdade. Ela sabe nome de repórter. Ela fala, fulano, tá. É legal? Porque as pessoas têm essa relação, entende? E acho que é normal, faz parte. É verdade. Eu lembro quando... Uma coisa engraçada. Eu lembro quando a gente ainda tava lá no centro, com o escritório. E um dia foi... O Jaime, o Alexandre José, alguma dessas pessoas assim. Foi lá no escritório pra ter uma reunião com a gente de trabalho. Falaram coisas de trabalho. E tinha uma estagiária, que tinha acabado de começar. E ela ficou... Meu Deus! Como assim? Porque... Entendeu? Tipo, não é que não sejam pessoas legais. Exatamente o contrário. São pessoas muito legais. A gente não precisa botar elas no pedestal. Elas são pessoas muito legais. Assim como tem, sei lá, contadores que são muito legais. Assim como tem profissionais de seguro que são muito legais. Assim como tem empreendedores que são muito legais. Também tem jornalistas muito legais. Massa. Sabe? Me naturalizar o jornalista. Acho que é bem importante. Concordo. Muito. Concordo. Muito. Não, é... Tá. É que eu tenho tanta coisa que eu... Dos nossos assuntos que eu acho que são legais a gente conversar, mas... Tô tentando compilar tudo isso. Tá. Vamos lá. Não. Sobre assessoria de imprensa. Ahn. Como é que tu constrói essa rede? Relacionamento puro, né? Relacionamento e acho que... Acesso. Porque assim, hoje não deve ser tão simples de tu construir isso. Pô, leva um ano pra tu conseguir buscar esse relacionamento, esse acesso a essas pessoas da mídia e poder criar essa... Sim. Desse network. É... Anos. Mas acho que tem um lance também da credibilidade de quem você atende. Entende? Então, assim... O trabalho de assessoria, e eu falo isso pros meus clientes sempre quando a gente começa a trabalhar juntos, o trabalho de assessoria é um trabalho de defesa. E você não defende quem você não acredita. Entende? Então, já disse que não? Sim. Já disse que não pra propostas que poderiam ter me colocado num jatinho e eu não estaria aqui falando com sapiens. Porque eu preciso defender, entende? Eu preciso... No fim das contas, tem o nome do cliente, mas tem o meu nome assinando aquele material. Né? Então, já... Clientes que me pediram pra fazer certas coisas e eu neguei. É... Clientes que me chamaram pra resolver uma certa crise. E meio que dá gambiarra pra dizer que não era bem aquilo e eu sabia que era. Sabe? É... Pessoas que, sei lá, tava fazendo evento e a pessoa me pediu pra mentir sobre o público. Ah, eu quero dizer que tem X mil pessoas. Mas não tem X mil pessoas, mas eu quero dizer que tem X mil pessoas. E aí é treta. Então, o jornalismo... Eu sou assessora de imprensa, mas eu não deixo de ser jornalista. Em momento nenhum. Entende? Então, dentro da assessoria tem muito isso. E aí a construção da rede passa por isso. Passa por... Se uma pessoa, um cliente me pede assim... Eu quero dizer que tinha 100 mil pessoas. Né? E eu vou dizer, mas não tinha 100 mil pessoas. Tinha 20 mil pessoas. E aí... Eu vou mandar pra imprensa que tem 100 mil pessoas sabendo que é mentira. Próxima vez que eu mandar um material pra aquele jornalista, ele vai rir da minha cara. Ele vai dizer, não. Se ela mentiu aquela vez, descaradamente. Ela vai mentir de novo. A sua credibilidade vai de todo. Exatamente. Assim como a credibilidade das histórias que você propõe que os veículos façam. Passa muito por isso. Assim, há uma curadoria. Há de haver uma curadoria de histórias que você vai contar. Pra que o jornalista da redação também te veja como uma fonte de boas histórias. Histórias com credibilidade. Entende? Então, eu tenho um posicionamento nosso desde o começo. E a Melza é minha e do meu pai, né? Um posicionamento nosso desde o começo é a gente não faz campanha política. Não fazemos. Significa que somos sem ideologia? Que a gente não... Não. Mas a gente... Eu entendo que eu sou jornalista. E pra mim é importante manter uma certa neutralidade editorial, pelo menos. Não existe neutralidade na vida. Todo mundo sabe, você já teve várias conversas aqui com vários jornalistas sobre isso. Mas, no meu trabalho, eu posso assumir uma neutralidade. Dentro dos meus clientes, eu não atendo nada que seja partidário. Isso tá no contrato. Dentro do nosso contrato, diz. Nenhuma divulgação de caráter partidário será feita. Nem pra A, nem pra B, nem pra C, nem pra vermelho, nem pra maré, nem pra azul. Não será. Então, a gente tem ferramentas pra ir construindo a credibilidade. Passa pelo networking, mas o networking não se constrói do nada. Não entende? Que da hora. Não, eu acho muito legal isso. Não, mas é. É muito legal, porque eu acredito que, assim, não é tão comum isso no mercado. Não sei. Eu tenho um grande amigo que trabalha num veículo. E ele sempre me fala, ele não tá mais em Blumenau. E ele sempre me fala que, de todos os lugares em que ele já trabalhou, Blumenau é a cidade. Blumenau e a região, né? São as cidades com as melhores assessorias de imprensa com quem ele já trabalhou. E ele não fala pra mim. Ele fala também de outras empresas que estavam aqui antes de mim e que são referência pra mim, inclusive. E que isso, na opinião dele, faz com que a gente apareça tanto. Que loucura. Porque, assim, quando eu olho pra... O impacto... O impacto não. O impacto não. O alcance de onde vocês conseguem chegar, que eu acho que é interessante também. Porque eu não tinha essa noção. De que a assessoria conseguiria, às vezes, dependendo do assunto, dar esse alcance por questões de mídia nacional. Às vezes, não, isso vai me dar um alcance talvez só estadual. Eu não tinha essa ideia. E isso depois eu percebi que não. Que é bem possível, na verdade, né? É que depende muito da forma como você conta a história. Qual história você quer contar. Exato, exato. Tem um lance de expectativa também. Que não é assim, ah, vou contratar assessoria e quero apesar da Veja. Calma, né, lindo? Vamos com calma. E acontece. Eu já vi pessoas, assim, amigos. Ah, não, isso aqui é animal. Vou fazer assessoria. Vamos fazer no nível nacional. Calma. Depende se o teu assunto é interessante o suficiente. Porque também a pessoa pode escrever super bem. Mas ela não vai fazer milagre, né? Nem sempre. E não existe assessoria boa com cliente ruim. Né? Assessoria ruim com cliente bom. Entende? As coisas, elas têm que se equilibrar. Entendi. Entende? Então, se o assunto não rende... Eu tenho clientes que têm assuntos que não rendem em mídia nacional. Mas eles estão cientes disso desde o início do processo. Entendeu? Quando ele vai chegar e vai dizer assim... Não, eu quero aparecer... Vou dar um exemplo. Eu quero aparecer na pequenas empresas, grandes negócios, né? Que o empreendedor é isso que ele quer na vida, né? Aparecer na pequenas empresas, grandes negócios. Beleza. Você quer aparecer lá. Tem esses critérios aqui pra aparecer lá. Você tem que divulgar faturamento. Você tem que ter uma história diferente. Um negócio diferente. Tem isso aqui. Não, não. Eu tenho um negócio que tem 200 mil no Brasil. Eu não tenho diferencial nenhum. Eu herdei o negócio do meu pai. Eu não divulgo faturamento. Não vai aparecer na pequenas empresas, grandes negócios. Entendeu? Então, acho que tem muito dessa relação de transparência, de sinceridade e de geração de expectativa. Pra assessoria de imprensa. Entende? Assim como certamente vai ter cliente que... O cliente vai me dizer o que ele faz. Eu vou dizer... Meu Deus! Isso vai render uma coisa incrível! E na verdade não vai. Sabe? Tem que ter um alinhamento de expectativa, assim. Mas dentro da assessoria é possível contar histórias. É aquilo que a gente conversa. É um dos conversos que a gente tem, né? A assessoria de imprensa é você contar uma história de um jeito atraente, de um jeito atrativo pro público que você quer. Não vou fazer a mesma assessoria de imprensa pra uma marca de alimento e pra uma marca de roupa. Sabe? São estratégias diferentes, públicos diferentes. Não, olha. Tu tem um negócio animal lá. A gente já conversou sobre isso. Vem aí, vem aí, vem aí. E parte disso, isso é... Parte dessas perguntas, da forma que foi feito aqui, eu te falei uma das inspirações, mas teve um momento quando a gente tava conversando aquele dia no Sou Café, Pathy, que tu fez algumas perguntas muito legais e eu te falei, pô, que pergunta animal e tal. E tu falou, ó, como é que tu me disse? Eu não sei o que eu disse. Não, mas tu foi sincera e falou, não, eu tô... É meu trabalho? É meu trabalho. Tá, talvez eu tenha falado isso. Eu trabalho pra fazer isso, entende? E eu falei, puta, é verdade, mas realmente, é legal da forma que foi feito e as reflexões que eu tive que fazer com aquilo. Eu falei, porra, talvez numa escala muito simples e pequena, mas eu quis tentar trazer um pouquinho disso também. E conseguiu? Foi ótimo. Então, viu? Manda bem. Eu não quis ser arrogante. Óbvio que não. Mas é que é uma coisa que... Eu sei. Eu e a Lari falamos muito sobre isso. Assim, hoje, se tu me botar de frente a frente com quase qualquer pessoa, eu vou conseguir conversar com ela. Porque eu sou inteligente, porque eu sou espertona? Não, porque eu sou jornalista. E aí, você tem caminhos, tem perguntas muito... Que fazem parte da tua linha de raciocínio, que você consegue puxar a pessoa. Quando a pessoa tá meio dispersa, você sabe puxar de volta. Isso é jornalismo? Isso é conversa? Quando você vai fazer um programa de entrevista de não sei quantas horas, você aprende a fazer isso? É, a gente tá aprendendo. Não, vocês tão aprendendo pra caralho. Essas perguntas aí, mano... Aí, viu? Olha! Tamo no caminho, tamo no caminho. É? Uma curiosidade que a gente não conversou daquela vez, e eu já tinha, era... Já tô incluindo o Donas no caminho, mas... Hoje, quanto tempo do teu trabalho é Donas e o quanto que é assessoria? O Donas, a gente tenta... Consegue? É, então, a gente tenta fazer o Donas em horários alternativos, principalmente porque a gente tem as nossas ocupações e, às vezes, é muito difícil separar, assim. Pra mim, é um pouco mais tranquilo, porque eu tenho uma flexibilidade de horários e tudo mais. Então, como a Lari fica em casa de manhã, geralmente, a gente usa a manhã pra falar de trabalho, assim, de donas, né? Mas é muito difícil pra mim mensurar, porque depende da época, depende do episódio. Agora a gente tá fazendo uma série, por exemplo, agora em novembro. Amanhã é dia do empreendedorismo feminino. A gente tá fazendo uma série agora sobre empreendedorismo feminino e cada episódio tem cinco entrevistadas. Cada episódio? Quanto tempo vai durar? Eu queria que vocês tivessem visto a cara do Rodrigo. Por favor, bota esse frame pra mim, Lari. Acho que não deu, acho que não. Ai, que tristeza. Foi ótimo. Sim. Vai lá, me conta. Cada episódio tem cinco entrevistadas. A gente trouxe uma pessoa com a gente no episódio, como a gente tá fazendo aqui, e como se nós dois estivéssemos falando assim, tá, e agora a gente vai ouvir a história da fulana. Então a gente fez cinco entrevistas por semana, mais a gravação. A cara dele. A cara dele tá excelente, tô amando. Larissa, te dedico. Mas é porque eu te perguntei dessa divisão de tempo. Porque, pô, o Donas já ganhou uma proporção e ganhou uma força e tá ganhando uma atração tão grande que, pô, por mais que ela seja a paixão e o bebê de vocês, ela é um negócio. Dá trabalho pra cacete. Dá trabalho, mas assim, o teu trabalho se justifica ali, porque aquilo ali é um puta do investimento, que além de te dar um prazer enorme, ele ainda tá crescendo. E vai cada vez remunerar ou monetizar cada vez mais, né? O que o Donas tem, que a Melz não tem, é a liberdade de eu contar a história que eu quiser contar na Melz. Eu tenho um vínculo com as pessoas. Mas eu acho que as duas coisas são muito equiparadas, sabe? Nos dois lugares eu conto histórias. Só que na Melz eu conto histórias de empresas que estão me pagando pra olhar pra história delas e ver aonde essa história pode ser contada. Enquanto no Donas eu tô escolhendo a história que eu quero contar pro meu veículo. E o que tá sendo, o que é muito legal no Donas, pra mim, a Lari já tinha a experiência de ter trabalhado num veículo, né? Antes, eu também, mas há muito tempo e com menos, enfim, intensidade de entrevistados, assim. É essa experiência de ser veículo hoje, sabe? Então, assessorias de imprensa nos abordam querendo vender os seus clientes para o Donas. E aí eu fico olhando e pensando, o que que eu sinto quando uma assessoria de imprensa me traz essa sugestão, sabe? Será que eu tô despertando o mesmo sentimento pra quem eu tô oferecendo a entrevista? Então, sabe? Hoje eu sou veículo e assessoria ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Muito, muito. Porque aí fica mais rico pra mim, entende? Claro. Tudo que tu falou faz um baita sentido e ainda por cima ele realmente é um catalisador. Um potencializa o outro. Cada um, assim, é como se cada um fosse uma perna tua e quanto mais um evolui, na verdade tu tá correndo com as duas, assim. É. Todas as pessoas que tu conversa te agregam conteúdo, te geram uma forma de ouvir histórias, de absorver uma forma de conversar pela assessoria com os clientes e ouvir a história deles, juntar aquelas informações e criar novas histórias cada vez melhores, mais, sei lá. É isso. Sabe? O meu trabalho é contar a história. É a tua universidade. É. O meu trabalho é contar a história. O que eu faço, assim, se eu tiver que resumir em meio tweet, o que eu faço na minha vida é contar a história. Eu conto histórias no Donas, eu conto histórias no meu trabalho. No TEDx. Conto histórias no TEDx, mas com uma equipe imensa e não tenho, né? Nem um pouco da experiência que eles têm, assim, aprendo muito a contar histórias com eles. Tenho projetos, que você sabe quais são, que você foi minha cobaia, de contar mais histórias. Então, acho que contar histórias é uma coisa que me norteia em tudo o que eu faço na minha vida. É um dom maravilhoso contar histórias. Sério, eu valorizo demais, assim. Obrigada. Saber contar histórias. Porque é uma coisa muito difícil. É muito difícil. É, pra mim é muito difícil entender como é que funciona a seguradora e tu manjas. Não, eu te entendo, mas assim, eu tô te dizendo da minha experiência e da minha percepção. Pra mim é algo completamente, é muito difícil de você conseguir encantar a pessoa, contar histórias, saber criar essa jornada, o arquétipo, essa porra toda. E eu acho, pô, e é lindo, é maravilhoso. Isso é o que mais capta as pessoas, seja num filme, seja em qualquer coisa. Tu tá numa roda, tu tá falando da importância da gente criar conexão com as pessoas e visitar na casa delas. Mas, pô, eu sempre tive, gostei muito daquelas pessoas em que eu vou, me encontro com os amigos e aquela pessoa que sempre conta uma história, todo mundo gosta, todo mundo dá risada, te cativa, sabe? É uma coisa tão legal e é uma coisa que é muito difícil. Quem sabe um dia eu chego lá. Eu não sei contar histórias. Eu realmente não sei. Mas eu pretendo aprender um dia. É, mas é o que eu te falei, assim, que bom que você pretende aprender, é muito simples de aprender, tem curso, tem um monte de coisa pra fazer. Mas aí eu tenho, eu sou um pouco meio contra a glamorização disso também, assim, sabe? Eu acho que contar histórias é tão importante, saber contar histórias é tão importante quanto saber fazer um monte de outras coisas que eu não sei fazer. Ah, pode ser. Sabe? Então também, entende? Cada um tem um lance, cada um tem uma coisa que a pessoa vai saber fazer. Eu sei contar histórias, mas eu não sei compor. Alguém vai saber compor. Eu sei contar histórias, mas eu tenho zero afinidade com números. E eu tenho um irmão engenheiro que vive rindo da minha cara por causa disso. Entendeu? Então, cada pessoa vai ter a sua forma. Sabe? Eu sou péssima pra idiomas, por exemplo. Meu inglês é macarrônico, assim. Eu falo inglês. Inglês, é. Meu inglês. Deixa passar. Eu falo mais quietinho aqui. Só inglês. É, mas o meu inglês é muito ruim, por exemplo. Eu não tenho afinidade com idiomas. Tem gente que aprende 200 mil idiomas com facilidade em 2, 3 e já. Acho que cada um tem uma facilidade. E todo mundo consegue fazer tudo se esforçar pra fazer, se quiser aprender a fazer. Entendeu? Ah, concordo. Se eu quiser aprender um instrumento, eu vou aprender. Vai demorar pra cacete, porque eu tenho zero ritmo. Mas eu vou aprender. Então, eu acho que contar histórias é lindo, é incrível. Não é que eu seja menos apaixonada. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Mas eu acho que é uma coisa que é possível pra todo mundo aprender a fazer. Assim, dá pra fazer. Assim como tem um podcast. A gente vai ter essa discussão gravando, Rodrigo. É isso mesmo? A gente tava tendo essa discussão por uma hora antes. Ah, que ficou quicando, tá? Foi muito boa. Não, mas eu concordo contigo. É que eu coloco assim, é difícil daí. É uma questão da perspectiva de cada um. Sim. Da minha. Ah, números. Algumas coisas são relevantes. Outras assim, ah, compor. Não é algo que pra mim é lindo, maravilhoso. Mas não é algo que me instiga tanto quanto contar histórias. É algo que, pô, é... Sei lá, como cantar metal pra ti foi um dia. Talvez teria mais relevância do que o outro, mas só pra ti. É, mas daí tem uma falta natural do negócio da afinação, do talental. Mas, sim. Sim. Entendi o ponto. Bota um Nightwish. Eu vou mandar o Analex aqui. Um Evanescence. Não, a Evanescence agora é Bring Me to Life. Nunca esquecerei. Vou tirar a camiseta do Evanescence. Você falou que eu sou bom de presente, eu vou tirar a camiseta do Evanescence. A camiseta de heavy metal é muito massa. Porque, tipo, é um puta negócio. Nightwish, eu acho que era até um lobo gigante aqui com a... Pode contar uma curiosidade? Do Ev? A primeira vez que o Bruno me viu, o Bruno, meu namorado, eu tava com uma camiseta, com a vocalista do Nightwish. Uma camiseta enorme. Parecendo a Eva do Elvira. Exato. Assim, tipo, era o rosto dela super branco, assim, o olho bem azul. Foi a primeira vez que o Bruno Mozão me viu. E ele tá comigo. Olha. É isso. Tu ainda tem essa camiseta? Não. Não, tinha 15 anos, né? Tá, mas... É, não, eu também não tenho camiseta dos meus 15 anos. Tô bem velho pra ter camiseta dos meus 15 anos. Mas... Oi? Bem velho. Bem velho. Nossa, gente. Rolou uma provocação. Quantos anos tem? Vou fazer 34 ano que vem. 33. É, parece ser mais jovem. Obrigada. Não que você seja um elogio. Eu tô sendo sincero. Não que você seja um elogio. Jovem velho é uma questão de perspectiva. Eu achei que ela falava, tipo, eu vou fazer 30 ano que vem. Ah, gente. E a gente ia continuar a zoeira aqui da situação. Só que ela tá próxima. Quem falou que a gente era... Ah, não. O Brian aqui, na terça-feira, que tem o canal lá do colecionador de ósseis. Não, é porque a gente faz o algoritmo do TikTok. É isso, é complicado. Porque daí uma hora ele manda aqui. Manda pra alguém que gosta de BTS, não sei o quê, não sei o quê. Manda pros tiozão de 30 anos, não sei o quê. Ele tava meio hilário. Ah, cara, tiozão. Ó, isso é uma coisa que eu aprendi com o Donald. E, cara, como eu aprendo? Esse podcast é foda, né? Por nada, não. A gente fez um episódio faz umas semanas aí sobre etarismo. Etarismo é o preconceito etário, né? Funciona tanto pra... Funciona, não. Né? Existe. Tanto pra quando você fala assim, não, não vou confiar nessa pessoa porque ela é muito jovem. Quanto, quanto você faz piadinhas, por exemplo, falando, ah, ou usa jovem como um elogio. Por exemplo, jovem não é elogio. Jovem é característica. Magro não é elogio, é característica. Alto não é elogio, é característica. Entende? E aí tem uma frente de mulheres, muito legal, que tá questionando isso. Entende? Por que que uma mulher bela com 50 anos parece ser uma mulher de 30? Por que que o jovem é elogio? Por que que existe esse ódio à juventude se a população está envelhecendo? Entende? E se a gente, a população que está envelhecendo continua ativa, né? Os meus pais têm na faixa de 50 anos e são mais ativos do que eu. Significa que eu sou, valho mais pra sociedade do que eles? Tá errado? Mas eu falar que é legal uma pessoa ser jovem, quer dizer que eu tô menosprezando o idoso? Uma coisa eu falar... Quer dizer que você tá valorizando a juventude? Você tá usando o jovem? Mas é ruim eu valorizar o jovem, quer dizer... Porque senão eu não vou... Nessa linha eu posso não valorizar quase que nada, porque se eu valorizar algo, eu tô desvalorizando o outro lado. Não, você pode valorizar a inteligência, você pode valorizar a esperteza, você pode valorizar o raciocínio, você pode valorizar a vivacidade do pensamento, você pode valorizar várias coisas. Não, a juventude. Por que não a juventude? Porque juventude não é elogio, é característica. Por que uma pessoa é elogiada por ser jovem ou criticada por parecer mais velha? Mas eu posso não criticar uma pessoa por parecer mais velha, mas eu posso elogiar uma pessoa por ela ser jovem? Não, a lógica é a mesma. Por quê? Porque quando você fala que a pessoa é magra é elogio, quando você fala que a pessoa é gorda é xingamento. Ah, engordou. Não, mas daí se eu falar... É mesmo princípio? Mas agora se eu... Sei lá, até os funk hoje, todos os funk é novinha. Sei lá, as novinhas. Novinha é característica não é elogio. Ela é novinha. Mas ele tá colocando isso num conceito de elogio, de colocar, não, eu tô saindo com a novinha. Sei lá. Uma mulher mais jovem. Então, mas é o mesmo conceito. Então o funk tá colocando e tá criando esse mesmo cenário, vamos dizer. Pode ser que sim, mas nós somos pessoas que estão pensando criticamente. Isso, isso, isso. Então a gente pode parar pra pensar que a ódio e a juventude é o que faz as mulheres fazerem cirurgia plástica pra tirar ruga. A ódio e a juventude é o que faz os caras... Por que o cara quando é grisalho e é charmoso e a mulher quando tá com o cabelo branco é velha? Por que as atrizes do cinema quando passam dos 40 só fazem papel de mãe? É verdade. É tarismo. Ou sou dona da porta. Não, eu acho que é... Eu não sei se eu concordo ao todo, mas faz sentido muitas coisas que você tá colocando. Agora sim, o fato de eu valorizar algo que, sei lá, pode ser um conceito que eu tenho. Ah, vou valorizar o jovem. Não quer dizer que eu tô... Não tenho problema nenhum, eu gosto do meu envelhecimento e tal, mas eu trato a minha saúde e tento ser saudável. Talvez o jovem a gente atribua a saúde em alguns quesitos. Então você pode falar de saúde, não de juventude. Porque o problema que as nossas convidadas, que são incríveis, trazem, por exemplo, quando você valoriza a juventude, você tá tirando, contribuindo com o sistema que você está fazendo, você e o seu CPF. Nós, como sociedade, estamos, por exemplo, restringindo o mercado de trabalho para pessoas mais velhas, que não são contratadas, porque são mais velhas, porque a gente valoriza a juventude. Entende? Então, assim, uma das nossas convidadas, perfeita, Tina. Tina é tudo. Arroba 50 Tina é o Instagram dela. 50 de 50 em inglês, tá? Isso. E ela fala sobre etarismo. Ela tem essa linha de conversa. Uma das coisas que ela fala é assim, tá, eu sou uma mulher muito conectada, eu tava carpinando a internet, eu tava aqui desde sempre. Quando eu vou procurar um trabalho, eles preferem as pessoas mais novas, porque, teoricamente, as pessoas mais novas estão mais ligadas no que acontece. Se tem um sistema, você vai chegar num trabalho, tem um sistema que você tem que aprender. Porque, independente de ser novo ou velho, é um sistema que você tem que aprender. Mas eles partem do pressuposto de que, por uma pessoa, nós, né, como valorização da juventude, partimos do pressuposto de que uma pessoa sem nenhuma experiência de vida, mas muito jovem, está mais conectada, e não é verdade? Eu concordo que, realmente, o mercado procura pessoas mais jovens. Isso, realmente. Eu acredito que isso vai mudar pelas habilidades, pela necessidade do... Não digo que seja pela questão do etarismo. Acho que, realmente, tem seus... Pode auxiliar, mas acho mais por uma percepção do mercado e pela carência dessa questão da conexão das pessoas mais velhas terem essas habilidades que essa juventude que é mais conectada não tem. É, aí, o ponto que elas trazem pra gente é que a gente, como sociedade, precisa olhar pra juventude ou pra velhice com naturalidade, como fases da vida. Assim como é com a questão da gordofobia, por exemplo. De olhar pro gordo e pro magro como características, entende? E se preocupar com a saúde. A saúde é o mesmo... A saudabilidade vai ser a mesma linha de raciocínio das duas. Entende? Então, quando você fala jovem, a gente precisa parar de encarar como elogio. Quando a gente fala magro, a gente precisa parar de encarar como elogio. É, eu tô colocando no que eu... No que acontece, por exemplo, no meu dia a dia. Eu tenho critérios em que eu posso exaltar e posso não exaltar. Em que eu coloco, ó, você ainda é muito jovem e... Isso é etarismo também? Tem que aprender que... Tem que aprender bastante. As pessoas vão te ensinar muito. Você vai aprender com o mundo. E ao mesmo tempo, eu falo assim, ah, isso aí você ainda é jovem. Ou tem condições de fazer, sei lá, se eu for correr com alguém mais jovem. Se eu for jogar com alguém, eu falo, não, você é jovem. Mas aí, também é o etarismo com a idade. Quando você fala você também... É, com a juventude. Entende? Quando você é jovem demais, para, não quer dizer nada. Eu abri a minha empresa com 21 anos. Eu não tinha experiência. Eu sofri preconceito por ser jovem. Por ser mulher, obviamente, mas por ser jovem. As pessoas me dizerem que eu não sabia o que eu tava fazendo porque eu era jovem. Isso também é etarismo. Tá, mas peraí. Eu te entendi uma coisa e a pessoa tentar te limitar. Ah, mas ok, ela pode fazer isso e você provou o contrário. O meu exemplo é se eu chegar para uma pessoa e ela, sei lá, tomou alguma atitude que eu não considero legal ou fez alguma coisa que, realmente, seja uma ação que, por falta de conhecimento, talvez alguma atitude... Você pode dizer para ela que ela não tem experiência, que ainda não viveu aquela experiência. Que ela não viveu aquela experiência, que ela é inexperiente e que, dentro dessa situação, você imagina que ela poderia ter agido de outra forma. Mas não atribuir isso à idade. Não atribuir as coisas à idade. As pessoas têm vivências muito diferentes. Tem gente que vai amadurecer com 30, tem gente que vai amadurecer com 50, tem gente que vai ter um certo grau de maturidade alguma coisa com 15. Depende da pessoa, não da idade dela. Mas eu não posso atribuir tempo, que é a coisa... Pode atribuir tempo, você pode atribuir inexperiência, você pode atribuir falta de experiência naquela situação. Mas você atribuir juventude, só juventude. Você vai pegar cinco, três, sei lá, cinco pessoas diferentes. Elas têm vivências completamente diferentes, carreiras completamente diferentes. Então eu vou pegar quem é mais velho, por idade, pelo RG, e vou atribuir a ele certas características. Quem é mais jovem e vou atribuir a ele certas características. Não, cada um vai ter uma vivência diferente. Logo, a pessoa tem que ser avaliada e entendida pelo que ela é, não pela idade dela. A Tina tem que ser avaliada pelas habilidades dela, não por ela ter 50 anos. O mercado de trabalho não pode fechar a porta pra ela por ela ter 50 anos. Tá, nisso eu concordo. Se eu usar o primeiro critério como idade, sem olhar todos os demais, eu acho que realmente eu tô me privando de poder contratar pessoas boas e usando somente um critério superficial que eu considero idade. Mas agora, se eu tô conversando com uma pessoa e eu não poder usar o quesito etário, por simplesmente em algum momento eu exaltar, porque assim, na minha, não é a mesma forma que eu, sei lá, a gente vai fazer um jogo de futebol, só que a gente não vai contar ponto. A gente sabe quanto que tá o placar. Se eu falar o quesito tempo, a pessoa vai saber que é a questão idade, no fim. Ela vai saber que, tipo, não, ó, se a gente for apostar uma corrida aqui e o rapaz, sei lá, eu sei que ele corre melhor do que eu e eu sei que a juventude tá a favor dele, porque se eu tenho 60, ele tem 15, ele vai, sei lá... Mas se eu botar o Usain Bolt correr do teu lado, ele é mais velho que tu, mas ele te dá um baile. Não é a idade. Sim, mas naquele que eu já tô usando... Eu imaginei agora o Rodrigo correndo com o Usain Bolt e tomando um pau. Nossa, você tá uma voadora no pé dele, que eu acho que ainda assim, sei lá, botando bananeiro, ele chegava... Você é metade do caminho. Não, mas eu entendi, mas o meu ponto é, se eu olhei, eu vou correr agora, eu acabei de ver o rapaz correndo, ele corre toda semana aqui, eu olhei e falei, não, você é mais jovem do que eu. Não, ele tem um preparo físico diferente. Não, mas pode dizer assim, ó, se eu sou um atleta, eu corria, eu sei que eu fazia o mesmo tempo que você, quando eu tinha tua idade, só que agora eu não consigo fazer o mesmo tempo, é uma questão física, eu não tenho como fazer isso. Mas você não tá atribuindo valor a ele, dizendo que ele tem mais valor ou não. É uma característica física. Ele é mais jovem e ele tem uma condição física melhor do que a minha. Ok, mas isso não é um elogio à pessoa dele, é uma condição física dele. Sim, que é a tua idade dele. Ou não, não necessariamente. Entende? Não necessariamente. A gente tem 30, e se a gente for correr do lado do Drauzio Varela, ele dá um pau na gente. Não é porque a gente tem 30. Entendeu? É porque ele tem outras condições, ele tem algumas condições e a gente tem outras. Claro que a juventude tem uma questão física, um afã físico, que provavelmente não se mantém durante a vida, tem o rendimento dos atletas e tudo mais. Mas isso é uma questão de faixa etária, e não de o cara ser mais valioso ou menos valioso por isso. Quanto valor, eu concordo. Eu acho que ninguém é mais valioso ou menos valioso por questão de idade. Esse é o ponto. O ponto é que quando você fala assim, nossa, você parece não ter 33 anos, você parece mais jovem, você está usando juventude como qualidade. Você está fazendo um elogio à juventude. Eu não quero parecer 30 anos, eu quero parecer ter 33 anos, que é o que eu tenho. Tá. Entende? Não, eu te entendo. E isso afeta... Porque essa é uma percepção tua, mas ao mesmo tempo eu não condeno uma pessoa em que ela pode considerar isso um elogio. Ele está ramificando as consequências de se ela considerar isso um elogio, o que ela pode causar na sociedade. Mas não é, você está falando de uma pessoa, de um CPF. Isso, mas então as consequências dessas pessoas achando isso. Eu acho que é essa. É um pensamento social, entende? É uma coisa que todas as nossas atitudes na nossa vida, no nosso CPF, impactam na forma, na construção do mundo que a gente quer. Quando a gente para de elogiar uma pessoa por ela estar magra, por exemplo, é uma atitude íntima, pessoal, minha. Mas se todo mundo tiver essa atitude íntima, pessoal, minha, a gente vai mudar a forma como as pessoas veem magreza ou não magreza, entende? Se uma pessoa, sei lá, emagreceu porque ela precisava? Ela queria? Ela tem direito do corpo dela. Se ela queria, está tudo bem. Mas aí é ruim eu elogiar ela para ela ter... Você pode elogiar ela para ela ter conseguido o que ela queria. Entendi. Não para ela estar mais magra. Se ela queria emagrecer... Mas se eu sei que ela queria emagrecer... Se você só quer emagrecer... Tá, não, tudo bem. Obviamente. Você pode valorizar as conquistas das pessoas. Isso é muito legal, entende? E as mulheres têm muito isso. A gente precisa ter liberdade sobre os nossos corpos. Né? Então, se eu quero emagrecer, isso é importante para mim, não tem problema nenhum. Se eu quero fazer uma cirurgia plástica, isso é importante para mim, não tem problema nenhum. Liberdade. A questão é... O que leva as mulheres a quererem emagrecer? Ode a corpos magros. Se as pessoas lidassem melhor com o fato das pessoas serem diferentes, talvez a gente não tivesse essa pressão. E a ode aos corpos magros mata mulheres. Com cirurgias plásticas indevidas porque elas não podem pagar. Com dietas malucas porque falaram que funciona. Com anorexia, com um monte de coisa. Ah, concordo. Mas porque daí realmente é esses extremos que existem. entre os dois pontos, né? É achar o equilíbrio, que o equilíbrio é entender. Daí eu acho que é o que tu quis dizer. Saúde. A saúde é a prioridade. A saúde é a prioridade. Eu conheço pessoas muito magras com muitos problemas de saúde. Pessoas que são consideradas obesas pelos indicadores de saúde que não tem nada. É saúde. É. Esse é um conceito que... Ele é bem complexo para mim porque o conceito de saúde... Eu sempre ouço, assim, realmente, tem pessoas... Acho que as que navegam no extremo realmente, mas... Não! Porque a gente tem que analisar tempo tanto da pessoa magra ou da pessoa com, sei lá, com obesidade, com IMC-X. Ah, ela não tem nada. Não estou dizendo nesse caso. Estou dizendo, sim, que muitas pessoas usam... Eu falo, não, mas peraí. Quais são os exames que essas pessoas fizeram? O que define saúde? Isso é uma coisa que ninguém sabe ainda. Como que a gente vai conseguir categorizar isso? Saúde. Saúde física, saúde mental, com a longevidade? Às vezes a pessoa vai viver super bem fisicamente até os 80, mas será que o... Como estava a saúde mental dela? Às vezes, sabe? Tem... É uma equação bem complexa na minha cabeça. Sim, mas o fato é que para mulheres... Estou falando de onde eu... Sim. De onde eu entendo. Isso é muito grave. O quê? É muito grave a gente... Fazer ódio à magreza é muito grave a gente fazer ódio à juventude. É muito ódio. Entende? As consequências emocionais e físicas desse tipo de atitude nossa social são muito graves. Tá. Seguindo nessa linha, como é que a gente previne ou como é que tu age dessa forma? Porque assim, as pessoas nesse mundo, no momento, as pessoas... Se alguém age dessa forma... Conversando. Você acabou de fazer, eu acabei de falar. Conversando. E se tu encontra uma pessoa que daí eu estou tentando entrar no ponto da liberdade e o meu conflito é entre o como agir dessa forma ou como poder dialogar com as pessoas, mas tu nunca vai conseguir mudar 100% dela. Sempre vai existir um percentual de pessoas que não vão ser... Não vão aderir dessa forma. Agora, como lidar com essas pessoas? Como lidar com pessoas que continuam usando magreza como elogio? Que se em algum momento a grande maioria já entendeu que... Isso vai simplesmente parar de fazer sentido. É a mesma coisa... Mas se é um gosto daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa gosta. Não. É liberdade. E ela expõe essa opinião. Mas eu gosto de pessoas... Eu estou tentando achar as zonas de conflito, sabe? Mas eu gosto de pessoas magras. Eu tenho atração por pessoas magras. É diferente do todo mundo tem que ser magro. Sim. Concordo. É diferente. É só uma questão de percepção. Entende? É que... Vou te dar um exemplo que você vai entender que você gosta de coisas de humor. E eu sou muito, muito, muito fã da galera do Porta dos Fundos. Assim, muito. Eu acompanho muito eles e tal. E... O Porchat tem uma frase sobre isso. Uma fala sobre isso que eu acho muito interessante que é assim... Tá. É... O humor tem que ter limites exceto jurídicos, né? Tipo... Juridicamente, obviamente, tudo tem limite. Mas... É... O humor tem que ter limite? Não. Porque as coisas param de fazer graça. Isso eu concordo com ele 100%. Socialmente funciona da mesma forma. A gente vai conseguir fazer todo mundo perceber... Não. Mas uma hora vai parar de fazer sentido. Entende? Na minha família, por exemplo... É... No meu núcleo... No núcleo duro da minha família ali, né? Nas pessoas mais próximas a mim. Isso já é tão claro que quando uma pessoa externa à minha família, que também é um familiar, fala alguma coisa, já... Já se naturalizou que é errado. Entendeu? Por isso que eu gosto do conceito que tu falou sobre isso. Eu acho que a melhor forma de se viver a vida é em pequenas comunidades. Grandes centros é um caos de... Mas a gente é uma grande comunidade. É, mas em pequenas comunidades acaba se compartilhando todo mundo. Esse fato das pessoas se conhecerem e compartilharem esses ideais é mais fácil de conviver em... Sabe? Ter uma qualidade de vida sem essa grande... Divisão. Grandes centros eu vejo viverem muito isso. Essa grande polarização e esses combates que às vezes as pequenas comunidades conseguem lidar melhor e fazer com doses homeopáticas esse diálogo acontecer e aos poucos ir mudando. Mas grandes centros eu vejo muito isso assim, sabe? É o extremo. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? E por que é legal o diálogo quanto a isso? Porque eu tô tentando achar a consciência de eu entender sobre isso e poder lidar mas ao mesmo tempo se alguma pessoa os extremos podem fazer com que uma pessoa falar assim ó, eu gosto de mulher magra vamos supor. Tá, tudo bem. Você que gosta. Seja, mas assim uma pessoa seja condenada por isso, sabe? Uhum. E eu acho que é isso que tem que achar e não é o que tu tá dizendo, certo? Uhum. Tu consegue mas tem ambos os lados os extremos que talvez ainda jogam isso e eu acho que isso é um desserviço. Acho que isso é. Eu não acho que o extremo seja um desserviço. Eu acho que o extremo é a forma de levantar debate. Quando se debate. Quando se debate. Quando se conversa sobre. Eu acho que esse é o negócio porque eu acho que uma boa parte existe uma área cinzenta ali que pode ser que tá disposta ao diálogo mas quando existe essa... Gente, acho que é algo mais comum mas é impressionante como isso não muda, né? De um dar a porrada no outro lado e afasta mais do que o diálogo de entender falar assim ó, eu consigo fazer isso Mas diálogo é uma ferramenta que só a educação vai nos dar em todos os aspectos da vida Entende? E como a gente vive numa grande sociedade desigual por que é fácil viver em pequenas comunidades? Porque a gente parte do mesmo lugar Entende? É muito fácil você conversar com pessoas que tem referências parecidas com as suas que tem vivências parecidas com as suas mas a graça da vida não tá aí A graça da vida tá no diferente Entende? viver em comunidade em pequenas comunidades é incrível do ponto de vista da passividade mas ao mesmo tempo é a diversidade que vai trazer o movimento Entende? Eu não sei se viver em pequenas comunidades seja mais fácil ou mais fácil no sentido da facilidade de botar todo mundo no mesmo balaio Entendeu? Ou seja mais confortável Acho que é confortável Acho que assim eu tô pensando agora como se fosse na minha vida e nessa comunidade Eu teria uma qualidade de vida nesse momento que eu consideraria melhor pra mim pra minha família e pras pessoas dessa comunidade Sabe? Pensando rápido assim Porque a vida fluiria com aquilo que a gente falou dessa questão da conectividade de todo mundo se conhecer das pessoas o mundo girar numa velocidade diferente É mais uma questão minha do que eu gostaria de viver que eu acho que nesse momento da forma que o mundo é eu acho que eu viveria melhor Mas não vai dar, querido Peço perdão Eu posso me mudar pra Pinhalzinho? Mas Pinhalzinho é uma cidade que não é uma pequena comunidade Ah, tem o que? 20 mil? 30 mil? Sim, mas tem muita gente muito diferente tem muita divergência tem muita polarização Existe a divergência sempre vai existir eu acho que é maravilhoso que exista só que ela é uma mudança mais homeopática e ela vai é uma mudança que assim ela consegue ser administrada através talvez de um diálogo porque aquela comunidade ela tá um pouco ela meio que se entende a esse ponto e ela vai conseguindo medir isso Agora um grande centro é pau comendo e nessa porrada Mas tem comunidade tem questões que tem pressa tem questões que não tem tempo de espera Então, mas é isso que eu digo aí é um conceito aonde? Nos grandes centros? Não Bumanau é um grande centro? Não, mas também não é pequeno Tem questões que são urgentes aqui que não podem esperar Tem pessoas passando fome em Bumanau e tem pessoas é uma Tem questões que não podem esperar Sim, isso sempre a gente tem que combater isso mas não que uma pequena comunidade não consiga debater isso da melhor forma ou achar uma solução mais eficiente do que um grande centro Porque o grande centro isso é os grandes centros estatisticamente tem uma disparidade econômica muito maior E os pequenos não Então, tem mais condições de gerir de tratar de ajudar Mas aí qual que é a sugestão? Que a gente se aldeia Eu não tenho a solução para os outros Foda-se o mundo Eu estou pensando em mim Não foda-se o mundo Mas assim Se eu tivesse a solução eu com certeza faria ou ajudaria E não quer dizer que eu não vá contribuir Mas no momento a minha opinião é em cima do que eu acredito que seria o melhor para mim Entendi E vai que é melhor para os outros Não sei Aí cada um é cada um Tem gente que ama o centro e ama morar dessa forma Eu sempre gostei Mas eu tenho começado a contemplar um pouco disso Mas pela questão da qualidade de vida e pela questão de produtividade estando mais desconectado Que é aquilo que a gente estava falando no início, né? Sim Faz sentido Tá bom Às vezes faz Algumas coisas que eu falo Tá Tá, tá bom Não, mas eu adoro esse tipo de conversa É muito legal Por isso que a gente fica 50 minutos no telefone Daí lá A gente fica 40 minutos aqui batendo papo antes de começar a gravar Me conta ali sobre o Donas Eu tô Mas homem tu já sabe tudo A gente já Não sei tudo A Larissa veio aqui comigo e a gente já falou Eu sei Mas assim Aqui não porque estamos nos estúdios Nos novos estúdios Nos novos estúdios para podcast Entendeu? Uma ideia inovadora genial temporal Incrível É porque Agora já vem Entendi Tem participação da Jovem Pan Somos um projeto junto Mas Não, mas Alguém tá ligando pro Rodrigo Não Da questão do Donas O que a gente conversou aquela vez Eu tenho tido várias conversas contigo em alguns pontos Daquela vez que a gente gravou o episódio Mas Eu percebi que também deu um grande salto Foi aquilo da questão da visibilidade do mercado pra podcast Que isso pra mim o que tu falou foi perfeito cirúrgico Que há dois anos e meio ninguém acreditava e a gente falava As pessoas não Não, que a gente tá em Blumenau ainda e raro Poucas pessoas fazem ideia do que é um podcast do como ele funciona e do porquê que eles acham que isso vai dar certo Enquanto lá em São Paulo ou outras regiões As pessoas Tu não precisa vender o teu peixe As pessoas já sabem o quanto vale Aqui E era o que acontecia A gente ia ter que falar assim Olha, podcast Não Quem vai ouvir duas horas e meia? Quem? Você é louco? Não sei o que Falaram isso pra gente Não, ninguém vai assistir Tá lá A quantidade de views que tá dando Então assim Oi? Faz meia hora só Fala no canal de cortes Não, mas eu acho que assim Isso mostra Aí é um dos pontos que talvez seja negativo das regiões mais periféricas Que é de não perceber o que tá acontecendo E vocês além de já estarem muito antes fazendo isso Só de lá pra cá já tiveram uma grande evolução E tá vendo Vocês estão percebendo que isso tá galopando e indo cada vez mais rápido, não tá? Sim Acho que é natural que Eu lembro muito no começo da nossa faculdade me dá lá e que tinha um lance dos blogs Acho que quem é de fora percebeu Mas quem trabalhava com comunicação via isso muito claramente Você entrava na faculdade e o professor falava Você tem internet? Então você tem que fazer um blog Entendeu? Agora é Você tem um celular e microfone você tem que fazer um podcast O que que rola? Eu acho que primeiro que tem uma coisa natural de grandes centros lançarem tendências e tá tudo bem Assim como em São Paulo chegou muito antes por exemplo no centro econômico do país chegou muito antes nos Estados Unidos chegou muito antes Na Europa tá chegando agora Então né Tem disso Mas o lance do podcast eu acho que vai haver uma peneira como em todos os negócios que são diferentes que surgem Já está havendo uma peneira na verdade né A gente conversou aquele dia com a Lari e 80% dos podcasts que surgem não passam do episódio 20 Por quê? E aí é a nossa divergência o nosso PPP nós criamos uma sigla eu, Hilario e Rodrigo aqui antes da gravação que é o Podcast People Problem pra gente conversar sobre as coisas de podcast que é o lance de que sim, todo mundo pode ter um podcast mas ao mesmo tempo entupir o mercado de podcasts e podcasts que não tenham continuidade também é um problema Entende? Então todo mundo pode ter um podcast desde que ela é a mesma coisa do empreendedorismo vou usar o paralógio que você vai entender Por que que eu e a Larissa fizemos o Donas? Porque a gente entende que todo mundo pode ter um negócio mas a pessoa tem que entrar no jogo sabendo quais são as regras Entende? A pessoa tem que entrar sabendo que não é tão simples como parece que dá mais trabalho que fazer gestão de pessoas é difícil que você precisa ter fluxo de caixa todas essas coisas É possível? Sim É incrível? Sim Mas você tem que entrar no jogo sabendo as regras Eu acho que o podcast é só a mesma coisa É a mesma coisa Não é que você não possa fazer Mas você tem que começar sabendo que dá trabalho você tem que ter uma estrutura que você pode fazer tudo sozinho sim você vai é um copo d'água você vai pegar e essa frase não é minha essa frase é da Juvalauer do Mamilos, tá? Ela fala Ah, o Mamilos era um copo segura um copo assim isso aqui de água você vai segurar isso aqui um minuto dois três segura dois dias você não consegue por mais leve que seja o volume que você está segurando é o tempo que vai te dizer se você vai conseguir segurar ou não Exato Então acho que o podcast é isso aqui tem muita gente que não conhece ainda tem muita gente que ainda vai conhecer acho que o videocast faz um grande serviço nesse sentido das pessoas se acostumarem como elas são mais aptas a vídeo, né? mais acostumadas com vídeo então fica um pouco mais fácil das pessoas verem videocast e aí elas vão migrar para o áudio ou não mas é uma coisa que vai crescer que vai evoluir que tem o seu tempo e que vai acontecer entendeu? às vezes demora dois anos e meio mas as coisas acontecem Pô, deu um baita corte Tu estava falando tão bem tão legal que eu falei meu, foi um corte eu falei não vou nem interromper porque eu acho que vai dar um corte tão da hora É sério Baita corte Vai ser fácil cortar Obrigado Editor Isso é uma coisa que a gente começou a perceber e melhorou bastante o Daniel que está cuidando dos cortes agora a gente conseguiu mais um pessoal para nos ajudar você tem uma equipe imensa já, né? A gente está com é que agora entrou mais um pessoal para nos ajudar na questão de cortes porque Chegamos a mais 5, 6 É Mas é por isso porque a gente percebeu quando eu tive isso eu acho que eu não te contei tu viu que eu apareci na tela do Flow lá e tal porque eu participei de uma mentoria porque eu queria na verdade fazer uma pergunta para eles e eu consegui fazer essa pergunta mas eles não conseguiram me responder mas perfeitos mas assim para mim o que mais valeu a pena e foi animal a gente conversou sobre isso porque antes deles chegarem para a gente conversar com eles o pessoal que estava lá tinha cerca de umas 40, 50 pessoas a gente ficou conversando entre si e agora a gente criou um grupo e essa galera toda na linha de friend podcast tem muito podcast da hora até inclusive se tu tiver interesse depois eu te coloco lá também claro porque assim mas os caras mandando trocando ideias sobre dúvidas técnicas sobre diversas coisas falando assim tem coisas que agregam muito tem coisas que não mas aquele grupo já valeu a pena de todo o processo mas eu já vou chegar onde o porquê que a gente está aumentando e onde que isso faz sentido para nós a minha pergunta para o pessoal do Flow foi para o Igor e para o Monark eu falei olha nós não somos relevante relevantes no mundo digital eu não tenho perfil não sou influenciador nem nunca fui e vamos partir do princípio que o meu podcast tem a mesma qualidade e os mesmos convidados do que o Flow só que o Flow está lá com x milhões e a gente tem lá sei lá 5 mil quando alguém o mesmo convidado que foi no Flow vem no meu podcast se alguém assiste o meu o YouTube recomenda os do Flow se alguém assiste o do Flow o meu não é recomendado como eu posso fazer para entrar num grupo de comparação porque vocês estão correndo numa avenida eu estou numa rua de barro aqui do lado e as pessoas não conseguem me ver então o que a gente pode fazer para conseguir ser visto eles não fazem ideia ninguém faz ideia eu tenho uma noção eu tenho uma noção da resposta que eu daria só que assim qual a resposta que tu daria o jogo virou estou entrevistando o Rodrigo não eis o motivo da gente ter contratado pessoas para ajudar porque o algoritmo a chave para mim é o algoritmo a gente tem que entender ele e prever ele o quanto antes o Flow os outros podcasts entenderam que a forma de eles crescerem era permitindo que os outros canais de cortes fizessem e monetizassem eu concordo mas você está falando de vídeo do Youtube não está falando de podcast sim mas os dois são de novo é a mesma questão das pernas eles são funis que agora eu entendo como o Youtube eu tenho uma extensão eu trato como um funil TikTok tal tal Instagram e tal isso aqui ele joga esse fluxo para cá o Youtube junto com o Spotify e as outras plataformas eles se retroalimentam porque se eu cresço aqui automaticamente eu cresço aqui e vice-versa então hoje a melhor forma que a gente encontrou de crescer é através dos shorts do Youtube e dos canais de cortes em que o algoritmo está favorecendo então agora é pegar a minha oportunidade e o que a gente falou é isso corre aproveita o algoritmo para ele te jogar para cima porque daí é a única forma de eu conseguir entrar nesse grupo de comparação sim você está falando de estratégias que fazem 100% de sentido que eu tenho certeza que funcionam que vão dar super certo estratégias de Youtube podcast não é Youtube a resposta sobre isso para podcast não existe para podcast de áudio a ferramenta de áudio podcast não existe e assim no Brasil acho que não acho que fora não existe porque o que acontece agora que podcast está na modinha que a Globo tem podcast que não sei o que os influenciadores estão entrando no podcast que foi o que aconteceu com o Flow que é para mim não vamos entrar nesse mérito pavoroso mas assim tem podcasts muito bons de pessoas que já eram influenciadores que já tinham as suas audiências e que levaram isso para o podcast mas levaram isso para o podcast no podcast áudio no que o podcast se propõe a ser eu acho que são produtos diferentes videocast é uma coisa podcast é outra entende? não dá para dizer que videocast é o podcast em vídeo nem que o podcast é o áudio do videocast são coisas diferentes são formas de produção diferentes formas de ver mídia diferente entende? quando você fala de patrocínio por exemplo e você está falando de videocast você vai ter uma entrega de marca visual estética não sei o que quando você está falando de podcast de áudio é outra entrega elas são mídias diferentes entende? quando você está falando o conteúdo é o mesmo você pode usar o mesmo conteúdo mas a forma de olhar o conteúdo é diferente certo quando você tem um videocast que tem lá um QR code para você apontar para a tela esfirra do Habib a 99 centavos ele é pensado para o vídeo ele não é pensado para o áudio entende? e aí são coisas completamente diferentes então o que você está me falando de algoritmo de todas essas coisas para o YouTube faz 100% de sentido quando a gente está falando no YouTube acontece que as plataformas de áudio as plataformas de podcast de áudio podcast de áudio para mim é redundante mas só para você entender o que eu estou falando as plataformas de áudio elas têm algoritmos muito mais não desvendados do que os algoritmos do YouTube concordo entende? então o que acontece se você fizesse a mesma pergunta para eles que eles não souberam responder pois você sabe que eu conheço deles se você fizesse a mesma pergunta para alguém que tem um podcast de áudio a pessoa não saberia te responder porque essa resposta não existe e eu converso com muitos podcasts nessa vida mas aí eu mantenho se eu fosse pensar estrategicamente eu mantenho meu posicionamento mesmo sabendo que são duas mídias porque se numa eu tenho uma alternativa aumenta a minha chance de futuramente se eu for focar no áudio eu levar esse meu público para lá porque o que a gente precisa é criar relevância para virar um grupo de comparação mas tudo depende do teu objetivo o teu objetivo é ter esse volume de visualizações e está tudo bem você vai criar sua estratégia para isso no Donas a gente tem muito claro que a gente poderia por exemplo chamar pessoas muito famosas entende nós temos rede de relacionamento para isso nós somos jornalistas um conhece o fulano conhece o assessor do Beltran a gente poderia a gente não faz por uma escolha porque a nossa escolha não é ter um episódio bombado porque é com fulano de tal e os nossos episódios que valorizam as empreendedoras que não são famosas que valorizam quem está começando que não sei o que menos relevantes mas não pode um pode puxar o outro sim é uma escolha editorial é uma escolha chamar uma pessoa porque assim eu posso a gente recebe várias pessoas aqui que tem puta relevância digital mas eu não estou usando o critério só de relevância digital a gente usa primeiro em se a pessoa vai nos dar um conteúdo interessante aí como consequência ela tem a relevância digital dela mas se ela estourar isso aconteceu ela impulsiona os outros e faz com que os outros também tenham mais visibilidade sim é a estratégia de vocês e está tudo certo a nossa estratégia é o que prevalece é o assunto que a gente quer falar perfeito essa é a nossa estratégia independente se a pessoa tem relevância ou não porque é diferente porque a gente está falando de são linhas de raciocínio completamente diferentes independe para mim independe se a gente vai ouvir uma pessoa de Blumenau se a gente vai ouvir uma pessoa do Piauí se a gente vai ouvir uma pessoa com 10 mil seguidores ou dois para mim independe é o assunto é o tópico é o assunto é a história que a gente quer contar entende então para a gente esse e aí é veículo cada um vai ter a sua seu a sua linha de raciocínio sua linha editorial entende para a gente é isso e o que eu acho que os videocasts saem na frente e eu não tenho interesse nenhum em fazer videocasts eu vou convencer vocês eu só vejo se o Hilário estiver ali rindo apontando para a gente é não a gente não tem interesse em fazer videocast mas o que eu acho que o videocast porque que ele bombou entende porque que foi mais fácil porque o algoritmo do YouTube é mais fácil de entender entende e eu acho que os videocasts fazem um bom serviço para a divulgação dos podcasts cada um na sua está tudo certo eu só acho que são coisas diferentes sabe podem ser a mesma ou podem não ser sabe você pode ter uma sei lá uma emissora de rádio que também faz transmissão de live do que está rolando na Jovem Pan que ela pode ter transmissão mas ela se comunica pelo áudio e ter YouTube mas o foco dela é o áudio entende e eu entendo que o videocast o foco é o vídeo o áudio é uma consequência no podcast o foco é o áudio são coisas diferentes e a nossa paixão no Donas é o áudio a nossa preocupação o que nos cativa é o sotaque é se a pessoa está falando assim se ela está falando assim se ela fala baixo se ela fala a gente é muito fascinadas assim por áudio que legal por essa nossa relação com música por enfim N questões a nossa paixão é o áudio e é pelo áudio que a gente trabalha e está tudo certo trabalhar pelo vídeo eu estava pensando aqui o quanto que eu estou ouvindo de áudio e vídeo porque eu estou usando muito o YouTube e o YouTube o Premium então eu uso ele muito o podcast muitas vezes ele é em vídeo mas eu estou ouvindo ele porque eu só que eu boto ele no YouTube e deixo ele minimizado e fico no carro daí ouvindo como um Spotify por exemplo é por isso que muitos podcasts que são só em áudio disponibilizam o vídeo no canal no YouTube porque muita gente tem o hábito de ouvir no YouTube a gente tem o canal de YouTube a gente abandonou coitado mas a gente teve um canal de YouTube a gente fez um experimento de botar acho que os 50 primeiros episódios uma coisa assim lá pra ver como é que como é que ia se comportar mas dá trabalho dá entende? dá dá trabalho dá trabalho e assim eu sempre fico pensando que tem tanto podcast incrível no mundo sabe no fim de semana fazemos dois fins de semana nós encontramos duas amigas que acabaram de lançar de Santa Catarina também de Floripa que acabaram de lançar um podcast de literatura pós fácil Carol e Stefan elas são incríveis 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 as duas estudam sobre isso o papo é divertidíssimo incrível o podcast é incrível assim como tem posso ficar aqui três horas falando de podcast mas assim assim como tem outros podcasts muito legais aqui da região é a conversa entre todos o PPP lá o podcast People Problem de todo mundo é as pessoas não fazem ideia do trabalho que dá porque fazer as pessoas falam muito assim não fazer o podcast é fácil de fato fazer gravar é fácil ir atrás de convidado fazer o roteiro meu Deus agenda de convidado nossa a gente está fazendo cinco entrevistas por semana então você imagina o momento que a gente entende e assim está tudo bem dar trabalho a gente reclama porque o ser humano reclama está tudo bem dar trabalho a gente sabe que dá trabalho a gente sabia não sabia desde o começo mas a gente imaginava que dava trabalho a questão é que foco de cada um entende o foco de vocês é o vídeo esse espaço aqui ficou incrível o trabalho de vocês em vídeo é muito legal trabalhar com algoritmo é muito legal o nosso foco é áudio está tudo certo sim, mas vocês podem vir aqui usar e gravar usando só o áudio não precisa usar as câmeras vai ter umas câmeras ali mas eu não vou estar gravando não precisa fica ali só à disposição pode botar a convidada aqui grava viu ela já tinha até pensado já entrou aqui vídeo e depois só tira o áudio deixa o vídeo ah, vamos só gravar deixa o vídeo guardado vamos só gravar gente, nessa escola que vocês entram agora eu tô faz tempo eu faço isso com o cliente faz mil anos não, dá essa resposta pro jornalista ele não vai gravar dá essa resposta pra ele agora depois aí ele grava ele termina de gravar a primeira vez e aí já foi já era perdeu o prêmio viu eu até perdi o que eu ia te falar esqueci podcast, videocast a gente tá falando não, do nossa, me perdi mesmo tá, mas tudo bem não tem problema tem outras coisas que a gente pode falar sobre o mercado de ah tá, lembrei o que eu ia falar era porque ao mesmo tempo que existe toda essa complexidade esse trabalho e dá pra ver o quanto que vocês amam fazer isso e faz parte mas é interessante saber tu não pensa assim no futuro que é o que a gente fala ah, primeiro a galera desceu tu falou isso a galera desceu pro play achou que era brincadeira que era tudo beleza e agora o mercado vai regular vai acabar um monte de podcast porque o pessoal vai perceber que não é assim e daí vai começar a crescer de volta só que de uma forma saudável e orgânica e a gente então assim eu tenho muita curiosidade de saber daqui a dois três anos até mais essas pessoas que nem sabem o que é podcast que daqui a pouco eu imagino assim sabe como hoje não vivem sem o face sabe e eles olharam não, eu vivo no podcast eu acompanho o podcast então sabe, são várias coisas no decorrer do tempo em que é o que vocês estão fazendo que a gente está fazendo que essa galera está o mercado percebendo que isso é legal isso é importante dando essa visibilidade mas uma outra onda enorme que é o público as pessoas que nem sabem disso ainda que vão virar consumidores assíduos desse mercado sabe e vocês já vão estar lá posicionados já com todo um público engajado sabe eu vejo muito vocês lá na frente sabe sendo uma puta referência nisso de verdade fico feliz fico feliz eu não penso a gente não pensa muito no futuro assim a gente vai sabe tentando criar expectativa porque a expectativa é a mãe da merda né a gente já cria expectativa sobretudo na vida e aí a gente tenta não criar expectativa o que acontece é que assim é um caminho ter um um produto de mídia seja ele um site seja ele um um podcast seja ele um youtube seja ele certamente os criadores que você ouviu aqui já te disseram isso não é um caminho linear sabe e aí é a mesma coisa do empreendedorismo que é o que a gente fala no Donas não é um caminho linear não é uma coisa que você vai começar e aí ele vai ter uma ascensão para tudo sempre as coisas vão mudar e assim a gente trabalha e vocês também isso é uma coisa que conversamos muito que a gente tem que ter consciência assim a gente trabalha numa plataforma que não é nossa que as regras do jogo não são nossas entende então assim hoje o youtube diz que é legal fazer shorts e fazer esse tipo de coisa mas é ele é o dono da plataforma entende muda a regra a hora que ele quer entende a gente fez um episódio sobre isso também com a Beatriz Guarese que é consultora de marketing digital e as pessoas ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer e a gente repete a gente repetiu muito desde que a gente conversou com ela que é não tente ser amigo do algoritmo ele não quer a sua amizade ele quer o seu dinheiro entende então não adianta a gente correr atrás do algoritmo e ficar correndo atrás do nosso próprio rap para todos sempre entendeu a gente tem que correr atrás de fazer conteúdo bom e aí o resto é jogar na consequência sabe hoje a gente usa o Instagram para compartilhar os nossos episódios e compartilhar os produtos que a gente lança para monetizar e compartilhar outras coisas amanhã o Instagram vai resolver que ele não vai me entregar entende que é o que o Instagram já está fazendo que é o que o Instagram já está fazendo então sabe acho que a gente tem que eu tento não pensar muito no futuro porque eu entendo que fazendo conteúdo na internet para essas plataformas a gente mora de aluguel a gente nunca sabe quando o dono na casa vai pedir de volta entende a gente tem um preço a se pagar por isso então vou te dar um exemplo que você vai entender o que eu estou falando quando a gente começou parece que eu estou muito velha ó velha eitarismo acabei de cometer um eitarismo pareço muito experiente quando a gente começou dois anos e meio atrás o Spotify tinha pouquíssimo conteúdo de podcast né as pessoas não acreditavam muito em podcast não sei se a gente já conversou sobre isso hoje e tinha pouquíssimo conteúdo na home do Spotify tinha acabado de lançar lá podcasts com indicações assim como tem de música a gente aparecia lá toda semana toda semana o episódio saia na terça e atualizava uma vez por dia saia na terça toda quarta-feira tinha lá episódios mais ouvidos de ontem a gente aparecia todas as quartas-feiras porque a gente tinha constância porque o nosso conteúdo era bom porque o Spotify resolveu comprar e lançar seus próprios podcasts isso nunca mais aconteceu entende? então a regra do jogo não é nossa a gente aparecer na home do Spotify nos trazia nos trouxe muitas visualizações não traz mais porque a gente não tem controle sobre isso então por isso que eu tento não pensar no futuro porque a gente não sabe talvez amanhã as pessoas vão só ver vídeo de podcast o videocast vai tomar uma proporção que o isso não vai acontecer mas o podcast vai tomar uma proporção que o áudio que o áudio não vai e aí? entende? eu entendo sabe? então assim eu entendo que há uma curiosidade óbvia, natural da gente querer saber o que vai acontecer mas a gente tá morando nessa casa de aluguel é isso que eu por isso que eu gosto da concorrência do mercado claro que ainda são poucos players mas eu já vejo muita movimentação então assim quanto mais concorrência melhor evita com que isso aconteça porque tu sempre tem essa possibilidade de poder ir pra alguém ou alguém vai dar um jeito de te acudir porque ela quer esse mercado mas assim no podcast de áudio a gente tem quase um monopólio é hoje é o Donas tem sei lá 200 mil plays 180 mil plays lá 200 mil plays não sei 97% no Spotify o nosso até eu acho que tem uns 20% na Apple e agora em outros mas assim eu sei que a Amazon tá se movimentando muito forte pra esse mercado também o YouTube provavelmente vai entrar mas assim eu sei que essa galera tá toda indo pro mercado do áudio tanto que a Anchor foi comprada pelo Spotify mas assim a galera tá indo pro mercado do áudio mas o que aconteceu no mercado dos podcasts existem grupos de mulheres podcasters do Brasil inteiro a gente conversa muito sobre isso ter um podcast hoje virou ter uma banda de garagem na década de 80 perfeito você fica querendo ser descoberto pela gravadora quem é a gravadora? o Spotify o Spotify entende? e não adianta o Spotify não tem espaço pra todo mundo o Spotify tá fazendo parceria com a Globo com a Folha de São Paulo não está ligando para o que está acontecendo aqui entendeu? a gente tá numa casa alugada e o cara ainda mora em cima entendeu? então ele ainda tá vigiando o que a gente tá fazendo mas tá fazendo um churrasco na loja dele entendeu? ele tá num ponto de vantagem que ele ainda consegue fazer isso inquestionável ele vai surfar essa onda pelo tempo que ainda der exatamente então assim o que vai acontecer daqui a 5 anos talvez o Dondas não exista daqui a 5 anos talvez podcast tenha passado a onda talvez eu gosto muito de pensar mas sempre mantendo o limite entre aproveitar a jornada que a gente curte pra caralho claro adoro fazer mudança adoro que a gente faça as coisas eu tento fazer coisa diferente mas porque isso é legal sabe? pelo processo é legal ir fazendo esse tipo de coisa é legal porque foi o Daniel e o Lari que encaixotaram as coisas que eu vi os vídeos ah tá na hora deles fazerem alguma coisa também deixaram um monte de coisa lá tive que ir lá buscar ainda bom bom cada um faz essa parte cada um faz essa parte a gente só botou as caixas daí eu arrumei toda a parte técnica mas o resto nem mexi né no outro dia tipo vim aqui só olhar já tava isso aqui assim já tava com um monte de coisa aqui montei essas duas poltronas hoje gente quanto tempo demorou? 10 minutos montei aqui ó minha própria minha própria qualidade e técnica ir lá buscar se engaspar e fazer caber no carro isso sim foi um puta trabalho porque porra entendi não é o próximo episódio que eu participar vai ser deitado não vai que essas poltronas eles são animal né eu tô até com ciúme de quem vai estrear que era pra eu estrear hoje não deu tô com ciúme culpa do neto ah não vamos falar sobre isso né faz dois anos e meio que ele tá me devendo um lance aí tá aqui tu que não quer tá aí ai bastidores os bastidores da notícia não é mesmo eu me divirto ô me ajuda ah não não vou pedir tua ajuda porque tu já já nos ajudou no início mas eu ia te falar mas eu ajudo o que que você precisa não mas depois a gente fala em off os 10 pila não 10 pila não vai dar eu posso dar pitaco eu sou boa de dar pitaco eu sei por isso que eu sempre te pergunto várias coisas quando eu tenho curiosidade ah deixa eu te falar uma coisa que é importante fala amanhã é dia do empreendedorismo feminino e o Donato da Porra Toda meu podcastzinho amanhã é dia 19 ah é verdade hoje hoje peço perdão tá 19 19 calma aí então nós vamos fazer um negócio direito nós vamos parar agora tu vai falar sobre isso porque nós vamos fazer um corte disso pra tu ter amanhã inclusive meu Deus é muito chique tá o que que vai ter hoje se a gente já corta a edita antes já sai antes já sai agora um corte gente já sai agora um corte amei hoje dia 19 de novembro é dia mundial do empreendedorismo feminino esse tema que tanto abordamos no podcast do Nossa Porra Toda e uma das coisas que a gente falou na primeira vez que a gente veio aqui e a gente vive dizendo é que a gente tem que entender que o conteúdo que a gente consome tem que ser apoiado também financeiramente como a gente assina Netflix como a gente assina Amazon como a gente assina a gente tem que assinar os nossos jornais a gente tem que assinar as nossas revistas e tudo mais no podcast como tem esse lance que é meio novo o que a gente está fazendo no Donuts a gente lança produtos produtos físicos com marcas de empreendedoras mulheres que a gente acredita que a gente gosta que a gente conhece e hoje dia 19 de novembro porque não está noite não está nada estamos gravando nesse dia de manhã acordamos 5 e meia da manhã para gravar esse episódio a gente vai lançar a coleção nova de camisetas do Donas da Porra Toda com a Bicult com o Enxame Colaborativo aliás Enxame Colaborativo a gente falou delas no nosso episódio anterior e a tua esposa comentou é a loja da ricota Rodrigo você conhece é verdade então assim Duda e Roberto vocês perderam o Enxame a loja da ricota ele xingou e lá como tu xingou o Neto eu não xinguei o Neto porque tu não leu o comentário eu não xinguei o Neto eu cheguei em casa eu lembro dela ter dito assim pô falei lá o Lula nem leu que era da ricota porque eu sei é de um cachorrinho pequenininho da ricotita isso então a dona e proprietária da Enxame é a ricota porém a Duda e o Roberto trabalham lá então a gente está lançando coleção de camisetas com eles vai estar à venda lá são cinco modelos quatro modelos de camisetas e a gente vai estar lançando pela primeira vez canecas do podcast com uma marca de Jaraguá também de Minas Incríveis de ouvintes elas entraram em contato com a gente a gente achou incrível e convidou elas para fazer essa collab com a gente lançamos amanhã no dia do empreendedorismo feminino também como objetivo de monetizar então a gente a ideia é que as nossas ouvintes que se sentirem convidadas a comprem para dar de presente para elas mesmas e nessa compra elas vão estar dando lucro para empresas que a gente acredita de mulheres empreendedoras e ainda parte do lucro vai para a manutenção do podcast todo mundo ganha o ciclo da amizade da lindeza www.enxamecolaborativo.com.br ou na loja da Enxame aqui em Blumenau e a caneca vai estar vendendo a Enxame também mas também está venda no vemflorir.com.br que é a Florir que é a marca de canecas nós vamos comprar é o mínimo que eu espero eu paguei para ver vocês vestidos de nós vamos comprar de fadinhas sei lá cara vocês estavam tão engraçados eu vou te mostrar o que eu tenho aqui eu quase postei essa foto um dia onde é que tu vai liberar essas fotos também não essa daqui eu não vou postar liberar essas fotos atenção ok ok essa aqui eu não postei ninguém viu essa foto aqui tem várias que ninguém viu mas tem uma que é tem a mais legal de todas e a Alec tirou tá bom eu vou achar aqui espera aí ouvinte você tem eles não vão ver mesmo 12 isso aqui é feito para o YouTube não para o Spotify olha a gente aqui trabalha com imagens não é vocês não verão mas não essa aqui é muito a gente tirou no final vocês estavam muito loucos né no final deu uma apertada ai que perfeita no meio da rua 15 gente ela ficou animada é verdade coitados dos Beatles né que fizeram uma foto na faixa essa tá muito mais legal essa foto é perfeita ficou legal né eu vou postar ela uma hora ainda nossa o Daniel tá engraçadíssimo aqui nessa posição ai senhor foi ótimo aquele dia foi excelente eu me diverti muito eu também foi um bom marco ai de tudo que aconteceu a gente não gravou o nosso episódio ainda agora vai ter logo um sobre quando a gente vai com o estúdio 100% pronto aqui um episódio nosso também falando sobre né sobre a mudança sobre o novo estúdio sobre eu queria um episódio na verdade a minha maior curiosidade é saber da onde que o Daniel fez tanta coisa em tão pouco tempo é isso aí essa é uma curiosidade que tem não vai ter um episódio sobre porque assim um globo repórter do Daniel sei lá é né é mentira a identidade dele essas coisas assim o Daniel não tem como não tem como ter feito tudo isso até os 22 anos o Dani é meio Larissa sabe você fala com a Larissa ela fala eu vim de Anaxtel aí dois minutos depois ela mas quando eu trabalhava na livraria ele mete umas coisas do nada três minutos depois ela não mas é que assim quando eu trabalhava no SUS é verdade sabe perfeito amiga eu te amo mas é isso não o Daniel é isso amanhã ele vai vir aqui desculpa não consegui eu tava fazendo rafting que ódio eu tava lá vendo Netflix no Sová e ele tava fazendo rafting eu não vou conseguir esse ano de semana que eu vou escalar não sei o que essa era a semana da agricultura eu tava lá em pinhalzinho plantando cebola só pra ver como é que é ai maravilhoso né gente queria ter essa disposição né pra fazer essas coisas diferentes não o Daniel é engajado ai façam vai ser legal eu quero saber do Hilário também Hilário porque você tem fica tão vermelho quando a gente fala uns absurdos aqui você deve ter história eu começo a rio às vezes eu tento segurar um pouco com risco mas não dá uma pessoa que fica constrangida facilmente é porque ela tem culpa no cartório eu acho Hilário meu metade metade das assuntos a gente não pode abordar é muita bosta né digamos que até a nossa parte de adolescência assim foi foi vivido com foi bem vivido a gente aproveitou a jornada de loucura assim o que a gente lembra delas exatamente entendi e eu achando que eu gostar de metal era uma coisa esquisita imagina eu nem vivi né agora eu tô me sentindo uma anciã uma guria de prédio uma guria de prédio que nem viveu entendeu que ficou é que a gente meu Deus do céu tem cada história algumas a gente até não a gente nem nem deu tempo no episódio contava cara a gente tinha que fazer um episódio não só lembra nossa história porque vai ficar pra eternidade eu e a Lari temos um um grupo de episódios que é os episódios impublicáveis ó às vezes a gente não grava né a gente não grava pra não criar prova contra a gente mesmo que a gente não é idiota mas às vezes a gente fala meu a gente podia fazer não sabe a gente troca áudios a gente tá conversando às vezes aí a gente meu esse é assunto não não antes de terminar a frase a gente não 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 esse não vai dar mas a mesa do bar tá aí pra isso né a mesa do bar tá aí pros episódios não publicados tem como é que é Juscelino Cubicast lá que lá é muito triste meu Deus tu já viu não não vi mas o nome é horrível sabe o jogo The Funt não sei bem estranho ele é muito engraçado ele fez o Juscelino Cubicast hum é num botecão com os caras tudo bebaço eles botam uma qualidade de áudio não é uma loucura é uma merda é os caras assim os caras dormindo é tipo um boteco mesmo assim ó e daí ele bota uma grade pra deixar e fica uns loucos assistindo e é os dois fumando cigarro tomando cerveja e conversando assim mas meu é muito engraçado é muito engraçado eu acho sabe que é uma coisa que a gente não conhece ainda metade do que o podcast pode oferecer assim como mídia sabe concordo a gente tava falando quando a gente chegou aqui né num dos assuntos dos 18 mil minutos que a gente ficou conversando o MesaCast é uma coisinha gente sabe é uma coisinha pequena assim ainda é o formato é que é um formato muito palatável assim é um formato muito fácil das pessoas gostarem já veio da TV né veio com com rádio com pânico né que já tinha mais ou menos esse formato no IGNT tem dois programas que eu adoro que tem esse formato que é o Saia Justa e o Papo de Segunda então esse formato é um pouco mais palatável assim mas tem cara tem tanta coisa tem o Projeto Humanos que é foda demais podcast narrativo podcast investigativo sabe o retrato narrado da Carol Pires vocês ouviram? não é um cara puta que pariu que foda é um podcast em seis capítulos que conta a história é uma grande reportagem que poderia estar em qualquer ganha todos os prêmios de jornalismo poderia estar em qualquer lugar conta a história do Jair Bolsonaro do ponto de vista jornalístico mesmo assim ela foi pra cidade dele ela tem áudio do irmão dele tem sabe ela vai narrando a trajetória dele e é muito louco porque assim é é a história de um cara altamente polêmico inominável né mas ao mesmo tempo ela consegue humanizar ele entende? você continua com ódio você fica com ódio porque não tem como não ficar com ódio desse imbecil mas você fica ela consegue é mostrar que ele é um ser é mostrar a construção desse cara por que que ele tem tanto ódio dos indígenas? por que que ele tem tanto é tanto tanta conexão com a ditadura? porque ela foi nos lugares ela conversou com as pessoas cara é uma grande reportagem assim foda demais sabe o Praia dos Ossos é a mesma coisa da Rádio Novelo também sobre o caso da Leila Diniz sabe então tem tanto formato ainda tem tanta coisa outro que eu adoro que é um podcast que pouca gente sabe que dá pra ouvir que é o Histórias de Ninar pra Garotas Rebeldes que é um livro que eu dei pras minhas afiliadas inclusive que é um livro de histórias de mulheres que são histórias de Ninar contadas na linguagem de histórias de Ninar mas não da princesa de cientistas de ativistas e tudo mais e tem um podcast sobre isso então a Elisa que é uma das minhas afiliadas ouve o podcast como se fosse uma história antes de dormir olha que incrível sabe e é um universo só de áudio eu acho muito louco quando as pessoas entendem o que o podcast é só de áudio e falam ah é só áudio não meu amigo áudio é o que tá no ouvidinho da pessoa sabe quantas histórias de pessoas que se apaixonaram por radialistas por narradores existem porque o áudio é uma coisa muito estimula a mente eu concordo a gente faz em vídeo mas assim eu se tivesse por uma questão de estímulo uma questão de imaginação e do momento que eu vivo hoje o áudio pra mim seria mais importante do que o áudio e o vídeo porque eu é bem mastigado muita coisa sabe por que eu sou louca no áudio também porque eu acho que o áudio é o contra-movimento desse rolê que a gente tá vivendo cara assim ó se pensar tecnicamente os nossos upgrades tipo assim dos últimos cinco quatro foram em relação ao áudio é a gente focou muito no áudio porque a gente queria a prioridade é o áudio acima da qualidade da imagem muda uma coisa muda uma mesa muda um microfone muda uma situação muda tudo pra fazer o áudio diferente a câmera foi ah ok tá legal já o áudio vem e o próximo upgrade que já tá previsto áudio também vocês tão muito dos upgrade ah startups isso aqui ah scale up todos esses nomes aí incríveis de podcast os estúdios é estúdio sapiens estúdio sapiens estúdio sapiens uma ideia inovadora da rádio jovem uma ideia de é tá bom vamos deixar sabe o que eu tô falando eu sei tá só brincando eu sei eu sei o nosso covas ele vai ouvir esse inteiro vai nada vai vai ele vai dizendo minuto 1 e 27 muito bem tu olhou o relógio não mas a gente deve tá aqui às 12 horas desde que eu cheguei um pouco menos um pouco menos umas 3 não desde que chegou é só de episódio 2 horas e 16 pelo amor de Deus chega quem que vai assistir não a gente termina mas só se tu prometer que tu vai voltar mas cacete eu já vai dar jeito te vira não eu volto senão a gente vai continuar falando senão a gente vai virar não gente eu volto mas assim eu já falei do Donas num episódio eu já falei de mim no outro tá mas eu volto sempre que vocês quiserem gente aqui é brodade vocês sabem só que é o seguinte no próximo chegou gravou não é uma hora de assunto já que pô era um monte de coisa animal pra ter falado também e ó lá tá te criticando tá criticando a gente que a gente não falou o que a gente esqueceu o que a gente esqueceu fala uma coisa que a gente falou antes que a gente esqueceu que tem que constar nesse episódio que a gente vai falar em 2 minutos 2 minutos ferrou agora vai me quebrar é isso gente nós falamos tudo que nós tínhamos pra falar sobre ah sobre não posso falar sobre o que é sobre o que podemos falar sobre sei lá a gente falou de patrocínio certo momento monetização eu ia dizer ó a gente tá muito aliado monetização uma forma que a gente falou também interessante mas falamos falei das camisetas dos produtos de como tem que falar é isso então é o seguinte muito obrigado pra quem nos acompanha até agora pra quem se deu o tempo de ouvir até agora meus amigos né obrigada queridos qualquer pessoa o que tu quer que elas escrevam no comentário o que eu quero que elas escrevam no comentário por exemplo alguma frase ou alguma coisa que seja do desejo de uma pessoa mas pra gente saber que quem ouviu até agora que escreva isso no comentário tipo sei lá que seja o seu animal predileto qual é o presente que você quer ganhar de mim no próximo ano tá bom e se for um sei lá alguém que tu nem conhece lá de Aracaju eu vou saber que a pessoa ouviu a ideia não é não significa que eu vou dar o presente não significa que eu vou dar o presente tá qual que é então desculpa repete qual presente que você quer ganhar de aniversário no próximo ano boa e daí qualquer coisa mande pra alguma pessoa que você conhece diga ouça a partir de 2 horas 16 minutos e 13 segundos e veja os comentários e não se esquece de se inscrever no nosso canal não se esquece isso ajuda muito aperta o botãozinho lá vai no instagram e com certeza vai lá procurar o spotify e o instagram pode ser aí onde mais arroba donas da petoda em todos os lugares donas da petoda no spotify donas da petoda no deezer no amazon music no instagram no twitter no youtube e é isso algum recado que você queira mandar não muito obrigado se você assistiu até aqui continue apoiando sapiens quando eles lançarem tomarem vergonha na cara e lançarem os produtos deles compre apoie que é importante apoiar financeiramente também que você está consumindo e é isso perfeito muito obrigado hilário muito obrigado pelo esporro de que a gente não falou antes tudo obrigado por me dar o esporro hilário e é isso uma ótima noite valeu e é isso